Boa noite, terráqueos e terráqueas. Boa noite para vocês que estão aqui no Fantástico Cursos. Seres do Planeta Terra, hoje teremos aqui uma sensacional live fantástica. Muito obrigado desde já pela presença de vocês. Hoje vai rolar de tudo. Vai ter alienígenas cabeçudos, vai ter discos voadores, vai ter criaturas gigantes, vai ter mutantes de diversas formas. Então, já fica o convite desde já para vocês pegarem a pipoca, sentarem no sofá, que o que não vai faltar aqui hoje é o filme dos anos 50, filme da sessão Corujão. E para me ajudar aqui, trouxe aqui um Mutante Metaluna, Mutante Metaluna está aí participando da live, vai estar nos acompanhando aí nessa conversa sobre a ficção científica dos anos 50. Boa noite, meu povo. Obrigado a todos aí. Já estou vendo uma galera chegando. Está aí já o Mahatma na área, Dani Marques, Rogério Felipo, Elton Ribeiro, Rogério Laureano, Lucas Marquette, The Night, Night in 45, Evie Elaine, Cristiane Prats, Adilson e o Renato Galavote Filho. Gente, meu povo, meninos e meninas, estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Estava comentando com o Primat, que faltando 10 minutos para a live começar, queimou aqui o meu abajur, a minha iluminação. Acabou que eu estou com o lado um pouquinho mais escuro, mas não tem problema, porque o importante é que vocês estão me vendo, não é live gótica, mas está um pouquinho mais escuro, mas está tranquilo. Inclusive, esse aqui é a questão. Inclusive, essa questão. Quais são esses diálogos? A gente fez, tem muito tempo, uma live com o Cid Vale e o Oscar Nestares sobre horror. Na semana passada, fizemos uma live sobre ficção pump com o Marco Antônio Colares e hoje, esses dois elementos se encontram. Como é que se dá essa relação entre o horror e a ficção científica na década de 50? Como e por que que ela acontece, não é? E antes de chamar o nosso convidado aqui, você já sabe, você já acompanha as lives do canal Fantástico Cursos, deixe-me, por favor, passar aqui os recados iniciais para que vocês fiquem por dentro do que está rolando. Então, lembre-se, meninos e meninas, que nessa semana está rolando os vídeos da live do Eduardo do Cássio sobre fantasia histórica, com dicas para quem quer escrever no vídeo de sexta-feira. É isso mesmo, sexta-feira, 11 horas, o Cássio vai falar sobre o que não fazer na hora de escrever ficção fantasia histórica. Lembrando que esses cortes fantásticos também vêm acompanhados do podcast do Fantástico Cursos Cássio, que vem com a live completa, aqui esses cortes fazem parte, tá? Então, você pode ouvir ou baixar as lives que estão sendo disponibilizadas no Soundcrown ou então no Spotify. Fica também o convite para vocês seguir quem está chegando aí para essa live, que o convite para conhecer as outras redes do Fantástico Cursos no Instagram e no Facebook, assim como também no canal do Telegram. Telegram, o canal do Telegram do Fantástico Cursos, onde eu passo informações, dicas, eventos, e-books gratuitos e outras questões ligadas ao universo da fantasia, do gótico, do horror, do id e da ficção científica. O canal pode entrar, não vai ter spam, não vai ter corujinha dando boa noite, beija-feu dando bom dia, é só questões relevantes, sem o tumulto de WhatsApp. Também, meninos e meninas, fica o convite para o povo aí da academia, povo que pesquisa, está aberto a chamada de artigos para a revista Jangada, ligada à Universidade Federal de Viçosa, submissão até 30 de junho. É essa edição que eu estou organizando junto com os pesquisadores Bruna Anselmo Matagano e também a Nayara, professora Nayara lá da Federal do Maranhão, versa sobre fantasia, novos olhares sobre a fantasia. Dá uma olhada aqui no link da descrição do vídeo para vocês saberem os detalhes dessa submissão. Também, vocês sabem, aqui, dá mais hoje, que é sobre ficção científica. Fica a dica das campanhas relevantes do Catarse para você economizar seu money, que dinheiro é bom, é good, nós não have, então valorize seu dinheiro. Está aí a dica dessa campanha que começou, se não me engano, foi ontem, ontem ou anteontem, nem lembro mais. Daí, da dona Natália Sogon Scutuzzi, da Diário Macabro, como vocês sabem, Diário Macabro foi que também trouxe o Enigma do Outro Mundo, grande óbvio, a gente vai tocar nesse ponto aqui, do John W. Campbell Jr., e agora Diário Macabro traz outro clássico da ficção científica dos anos 50, da literatura, de 1954, que é a Cidade dos Amaldiçoados, do John Windham. Nunca acerto falar o nome desse homem. Obra literária essa, de 54, que depois, dos anos 60, virou filme duas vezes no período. Beleza? Fica a dica para conhecer, obra fundamental para os amantes, outra obra aí que dialoga a ficção científica com horror. E aí, chegamos aqui no panorama do que a gente vai ver. Só a nata, o primate, me enviou 100, 100 pôsteres, 100 imagens de filmes da década de 50, para vocês verem como é que foi um período riquíssimo. Enquanto ele vai falando, como vocês bem sabem, eu vou passando imagens relacionadas ao tema. Então, vocês vão ver aqui um festival de obras, de produções dos anos 50. Garanto que muitas delas vocês já assistiram aí na sessão da tarde, na madrugada. Várias aí são do mestre, tem a presença do mestre Rei Harryhausen. Lembrando que eu fiz série aqui no canal Fantástico Cursos. Procura depois aí a playlist Rei dos Monstros, onde eu faço um panorama das lives, da produção do Rei Harryhausen. Nesse período, tranquilo? Show? Então, sem mais delongas. Sem mais delongas, acompanha aqui do Mutante Metaluna. Vou chamar aqui o nosso convidado para dar sua boa noite inicial. O grande Carlos Pumate. Boa noite, Pumate. Boa noite, Alexander. Boa noite, galera. Eu estou acompanhando o chat aqui, só que eu não posso responder, porque eu não fiz login. E eu estou com medo de fazer login e estragar tudo. Mas eu estou vendo o pessoal conhecido aí. Enfim, Felipe, Úrsula, Ismael, toda essa galera aí. Rogério Laureano e tal. Então, estou atento. Queria agradecer o convite do Alexander. Eu estou entrando no clima da ficção científica dos anos 50, porque vai começar a semana que vem meu curso. Mas é um tema que eu visito às vezes. Quem me conhece sabe que o meu estudo é principalmente em cima do cinema de terror. Contando muito rapidamente como eu cheguei a esse recorte. Eu tenho um estudo historiográfico do horror nas telas. Eu gosto muito da história mesmo do cinema. O que aconteceu em cada época, as datas, década de 20, década de 30 e tal. Aí eu peguei todo esse panorama do horror. Eu tenho um curso que é a história do horror. Dos primórdios até a época atual. E aí eu piquei, parti isso em vários sub-temas que me interessam demais. Então, eu tenho um curso de expressionismo alemão. Tenho um curso sobre horror brasileiro e vários outros. O horror britânico, da Hammer. Fiz até recentemente um de black exploitation de horror. Que é uma coisa bem pouco explorada. Então, eu gosto muito de dividir. E nos anos 50, a produção de horror é muito escassa, muito pobre. Muito até mesmo irrelevante, insignificante. Por quê? Porque a ficção científica substituiu o horror nessa década. Então, obviamente, esse bate-papo, esse curso, esse recorte, esses 100 filmes. Eles são ficção científica. Sem dúvida nenhuma. Mas em termos de mercado e de abastecer o público, eles estavam preenchendo a lacuna deixada pelo terror. A gente vai voltar a falar isso ainda hoje. Mas só para explicar por que eu tenho esse recorte. E eu dou uma certa sorte, assim, porque é legal a gente fechar em décadas, né? Então, é muito interessante, porque se a gente pega o expressionismo alemão, ele começa exatamente em 1920 e termina ali em 1931, 1932. Então, a gente tem a década de 20, certinho, fechado. O primeiro grande ciclo de terror começa em 1931. Então, vai até ali o final da década de 30 e tem um rescaldo, assim, que dura mais uns 5 anos na década de 40. Mas a década de 40 também é uma década, no geral, não muito interessante para o terror mais convencional. Tem outras coisas ali, né? Algumas outras propostas que são interessantes. Mas aqueles filmes de monstros dos anos 30, eles entram nos anos 40 enfraquecidos. E a ficção científica acontece exatamente em 1950, né? Então, ela começa no cinema em 1950. Aí, eu fecho até o 59. Até no meu curso, eu chamo o capítulo final de... Eu não lembro agora o termo que eu usei, mas é tipo alçando voos próprios, né? Ou seja, é quando a ficção científica se desprende do horror e passa a ser aquela ficção científica que a gente pode até dizer que é mais nobre, que vai gerar clássicos absolutos, como Planeta dos Macacos, 2001, Laranja Mecânica, enfim. A gente falaria de uma galeria imensa de filmes de ficção científica que são da década de 60 e em diante, que são muito melhores do que esses filmes que estão discutidos aqui. Mas eu tenho uma paixão por esses filmes, porque eu acho que eles têm um caráter desbravador, porque a ficção científica cinematográfica é inventada nesse momento, né? Eu imagino que vão surgir perguntas aí e eu desenvolvo aí a minha teoria de por que a ficção científica ela nasce na década de 50, né? No cinema. E ela é muito ligada àquele momento. Ela é absolutamente contemporânea. Então ela corresponde às ansiedades e às novidades que começam ali na década de 50 e, como eu falei, né? Atravessa até 59. E, voltando para o terror, é na virada ali, 1958, 59, 60, que o horror volta com tudo. Por exemplo, basta a gente falar da revolução que foi o Psicose. Então o público de terror voltou a ser abastecido por obras originais, interessantes, inovadoras e contemporâneas de terror. A ficção científica parou de ter essa preocupação de substituir o susto, o monstro, o medo, a paranoia e passou a tratar de assuntos diferentes, né? Inclusive a própria Cidade dos Amaldiçoados ou Aldeias dos Amaldiçoados, ele acaba não entrando aqui no meu recorte, porque demoraram um pouco para filmar, né? E ele é de 1962. Então ele já entra ali, eu diria até de certa maneira, eu não quero usar esse termo errado, mas eu diria até uma ficção científica um pouco mais cerebral, né? Então perde esse caráter de filme de monstro, né? E passa a ser uma coisa mais cerebral, eu estou falando da maneira mais carinhosa possível. E eu sei, estudando, lendo livros de ficção científica e tendo algum contato com o pessoal consumidor, porque eu tenho menos contato com fãs de ficção científica, mas eu sei que esse recorte que eu tenho é a fase mais desprezada, né? O próprio The Thing, quando foi adaptado, ele foi muito criticado na época, porque pegaram um conto que tinha uma certa complexidade de ideias e transformaram num filme de monstro. Então em 1951, quando a ficção científica estava começando a criar ali uma configuração de gênero, eles já entram com um filme de monstro, né? Então a gente, eu como pesquisador de cinema, cinéfilo, fã de terror, eu vejo o The Thing como um filmaço, né? Ele tem várias características ali interessantíssimas. Mas pela comunidade de ficção científica da época, eu não sei se hoje ainda tem um ranço, né? Mas na época ficaram assim, estragaram com a nossa grande ambição de visão de mundo ou mesmo de literária, fizeram simplesmente um filmezinho de monstro, né? E eu acho que hoje em dia a gente não olha mais assim. Eu estou até com a camiseta do John Carpenter aqui. Está boa. Que fez a refilmagem do The Thing, que é praticamente a versão definitiva, né? A galera conhece muito mais esse do que o lá dos anos 50. Mas enfim, então eu queria fazer essa apresentação, espero que não tenha ficado muito caótico. Mas enfim, a ideia de separar esse ciclo é falar da beleza desses filmes de ficção científica, mas como eles tinham também um caráter de, digamos assim, abastecer um público que já era ave do consumidor de um gênero que a gente pode chamar de filme de monstro, né? Que era o filme de terror. Aí esses filmes, eles chegam principalmente como filmes de monstro. Inclusive, até 1960, né? Até ali, na virada da década de 60, ali, inclusive foi quando o Roger Corman filmou o Solar Maldito, né? The House of Usher. É meio estranho a gente comprar essa ideia, mas acreditem em mim. Até aquele momento, filme de terror era sinônimo de filme de monstro, né? E ele era consumido muito por plateias jovens, que a gente pode chamar até de crianças. Eu chamo de molecada, né? Eu acho que é o Kid, né? Kid é molecada. Então, a molecada adorava. Então, a gente olha para esses filmes de ficção científica e também olha para os filmes de terror para trás como filmes consumidos por uma plateia jovem. E mesmo que você fale, ah, mas o filme tem uma certa complexidade, né? Seja lá qual for, The Thing, por exemplo. Mas um moleque de 10 anos ia conseguir assistir, né? Ia conseguir se divertir. Você falou do Ray Harryhausen, né? Filmes para quem tem eternamente 10, 12 anos, né? Porque é sempre aquele êxtase, né? De fantasia, de stop motion, de diversão. Enquanto você falava, eu até lembrei que quando o Bradbury e o Harryhausen se conheceram eles viraram melhores amigos porque eles descobriram que eles tinham uma paixão em comum que era amar dinossauros, né? Então, você imaginar, né? Aqueles dois marmanjos lá, fanáticos por dinossauros, né? Então, tem esse caráter meio da eterna criança. Então, a gente olha para todo esse cinema desde a década de 30, 40 e a ficção dos anos 50 também, de certa maneira, como um cinema meio que censura livre, vamos dizer assim. Você falou muito em Sessão da Tarde, né? São filmes que frequentariam tranquilamente a Sessão da Tarde. Por mais que a gente vá levantar aqui e no meu curso mais detalhadamente a complexidade e a riqueza de certos filmes riqueza mesmo de discutir questões antibélicas às vezes até mesmo Planeta Proibido, que a gente vai acabar falando umas ideias muito complexas ali ligadas tanto a Shakespeare quanto a psicanálise mas ele passa como um filme divertido também então, tinha todo esse caráter e o que rompe tudo isso no gênero como um todo é o psicose quando ele faz um filme absolutamente adulto até doentio, perturbador aí a ficção científica fala não, vamos partir a gente não tem mais o compromisso de satisfazer o consumidor de filmes perturbadores, assustadores e tal e mesmo assim, obviamente isso não abandona a ficção científica Planeta dos Macacos, que eu mencionei é um filme perturbador embora divertido, né? por ter todo aquele monte de macaco lá maquiado ele é um filme também que provoca reflexão mas os 2001 pra frente já não dá pra gente imaginar uma criança de 12 anos sentadinha ali assistindo pacientemente aquilo, né? então, é interessante parece meio pejorativo mas é interessante a gente pensar o cinema de gênero como um cinema juvenil também até certo momento porque eles eu falei, acreditem em mim porque eu demorei um pouco pra comprar essa ideia, sabe? eu gosto muito de de pesquisa histórica eu tenho uns livros do Boris Karloff do Bela Lugosi com críticas de época e as críticas sempre insistiam ah, o filme não é grande coisa mas a molecada vai adorar the kids will love it eu falei, como assim? como assim? e aí se você acompanha tudo isso daí acabou virando um parâmetro, né? exatamente mas assim, por exemplo tem um documentário do William Castle, por exemplo que é um diretor super importante do terror e grande parte do documentário eles falam assim olha, ele não tinha muito valor mas a criançada adorava aí tem uma foto do William Castle cercado de crianças assim, crianças de 10, 12 anos né? então a gente entender também que certos filmes eram direcionados pra uma plateia mais juvenil assim, explica várias decisões estéticas de conteúdo né? e a gente e deixar bem claro que eu tô falando exclusivamente do cinema norte-americano né? tô falando da produção hollywoodiana então é onde o gênero é praticado de maneira mais pragmática comercial e com objetivos claros né? de fazer filmes de sucesso que vão dar retorno de bilheteria explorando um tema do momento então se esses filmes tinham alguma ambição artística ou ideológica ou de mensagem seja lá o que for era uma segunda camada né? é algo que vinha por exemplo tem o Body Snatchers aí no finalzinho né? é uma coisa que vinha de reboque não era a grande pretensão desses filmes né? então eles tinham o caráter de ser comerciais então tinham que ser divertidos tinham que ser repito né? tinham que atrair essa molecada esse público jovem imagina você ter sei lá 12 anos e entrar no cinema pra ver um filme de stop motion do Harry Houser né? tem filmes que não estão aqui que são minha paixão por exemplo Simba e a Princesa né? que é um filme de fantasia nossa aquilo fez a minha infância literalmente assim né? e super colorido absolutamente maravilhoso alguém também se eu dando o Forrest e Erkman o Forrest e Erkman foi uma criança eterna né? Erkman morreu com 100 anos com mentalidade de 12 14 assim no melhor sentido né? Pois é o lembrando gente que depois que o pessoal que tá chegando aí tem tem o Roger tá falando aqui dos gênios gênios como o Harry Houser lembrando que no canal tem depois olha aí a playlist Rei dos Monstros o título da playlist já tá falando justamente amor do Harry Houser aos Monstros Simbalo do Tigre é o jazão os argonautas então olha depois aí essa produção aí que o que o primário tá comentando gente vocês tão vendo nem deu tempo de eu perguntar o homem já deu uma aula na apresentação então se vocês conhecem o povo aí que gosta seus amigos seus amigos que gostam de ficção científica e dá mais esse período período super colorido que tanto vem influenciar também o dia de hoje compartilha essa live deixe seu curtido aí pro YouTube ver que é uma live relevante e assim ela compartilha pra mais pessoas beleza estamos começando e lembrando gente eu até comentei com o primário também antes da da live começar até mesmo pra poder evitar a fadiga né porque isso me dói muito o coração quando vocês colocam perguntas aí não dá tempo de eu perguntar tudo né como por exemplo aconteceu na do na do Marco Colares aí quase que acontece também com a do Cid e do Oscar então se você tiver em pergunta a gente coloca a pergunta aí até as 21 horas no chat pra depois porque aí dá tempo de responder tudo até as 9 e meia tá vocês sabem que as lives do Fantastic Cursos vão até teoricamente né mas nunca vão vão até 9 e meia pra não pensar os convidados pô já é de noite eu sempre tenho esse cuidado com os convidados então é de ter isso então coloca tá aí tá o o o o rolando levando também se por acaso eu cair a minha internet cair o primate vai continuar e aí ele continua falando até eu voltar em um minuto apenas eu volto tá e falei com vocês primate montou porra tem 100 filmes aí pra vocês verem então não dá tempo da gente passar tudo mas eu vou passar tudo eu digo assim não dá tempo da gente falar de 100 filmes aqui vai lá fazer vai lá ver o curso fazer o curso que ele comentou aí né já até a Vitória já tá até comentando aqui já primate fiquei interessado em conhecer os cursos na descrição aqui da live tem o link lá pro pro curso que o primate vai dar e vai falar daqui a pouco em detalhes sobre esse curso tá mas eu fico convite se você gosta esses diálogos de horror fixão científica e tudo mais isso é um período riquíssimo aí pra pesquisa fica a dica tá então enquanto a gente vai conversando eu vou ficar passando filmes 100 filmes pra vocês nem relembrar aí a infância e a adolescência e primate deixa eu começar com uma pergunta aqui pra você é o seguinte você falou dessa questão aí do 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 como se fosse um hiato né você falou que por exemplo essa tradição do cinema pegando com parâmetros monstros do universal tem até pergunta aqui já gente vou fazer as perguntas daqui a pouco você falou dessa questão de monstros do universal e a gente veio principalmente numa adaptação de monstros da literatura monstros do horror do gótico da ciência gótica também como um homem invisível né então e aí isso vai até os anos 40 anos 40 a gente começa a ver um esvaziamento já começa a aparecer um tom de sátira de paródia abo de costelo encontro pra quem entrar e tal e aí em 54 como a gente falou antes da live vai surgir bem nos anos 50 uma criatura original uma criatura que vai destoar os monstros do universal ainda que sempre está acompanhado delas que é o monstro da lagoa negra né ou seja a gente faz aquela passagem aí como se fosse uma passagem por universo de ficção científica e aí já bebendo do horror não é então e depois você já comentou também que nos anos 60 a gente volta pro horror tá e aí a pergunta é primarte em linhas gerais por que os anos 50 foi essa bolha desse diálogo da ficção científica com o horror quais são as possíveis razões maravilha eu vou falar um pouquinho de história de maneira bem superficial mesmo mas acho que vai dar pra entender antes eu quero só responder duas coisinhas rápidas não sei se uma ou duas mas o Rogério perguntou se tem algum gênio comparável com o Ray Harryhausen não sei se você fala lá no no vídeo dele talvez mas ele tinha o mestre dele que era o Willis O'Brien né que é o cara que fez o King Kong eu não sou ninguém pra sair falando de trabalho de stop motion mas eu acho o Willis O'Brien bem inferior ao Harryhausen ele era um cara não sei se desleixado seria o termo mas você vê os pelinhos do King Kong eles ficam mexendo tem gente tem gente que eu digo assim pesquisador que fala que em certas cópias você vê até a marca a impressão digital ali na na massinha do King Kong dos dinossauros lá do mundo perdido então o Willis O'Brien é um pioneiro absoluto aí do stop motion claro que teve George Belier esses caras antes mas de fazer longa metragem em stop motion tem o Willis O'Brien que fez o mundo perdido depois do King Kong o Harryhausen se apaixonou absolutamente pelo King Kong ele tinha um pastor alemão chamado Kong por causa disso só que stop motion vocês devem saber é coisa pra gente abnegada o Harryhausen ele tinha um estúdio na casa dele ele filmava tudo na casa dele e aí tem uma anedota dele maravilhosa que ele tava fazendo uma animação de uma criatura de onze cabeças nove cabeças alguma coisa assim e movimentando quadro a quadro aí tocava o telefone ele ia atender o telefone aí ele voltava e falou assim essa cabeça tava indo ou voltando ou seja o cara ele não saia de casa ia lá trabalhar no estúdio não ele trabalhava em casa porque enfim eu trabalho talvez das oito da manhã até onze da noite então por que que o stop motion é até tão raro no cinema sendo uma técnica tão barata porque é trabalhoso pra caramba então conhecendo a história do Harryhausen eu sou apaixonadíssimo imagino que o Alexander também seja essa figura maravilhosa ele era único mesmo porque fazer o que ele fez assim você tinha que entregar a sua vida ao trabalho e aqui nesse recorte vai ter o escorpião negro que tem o trabalho do Willis O'Brien mas vamos lá eu vi vários aqui dele também o outro diretor que eu esqueci o nome da sete faces do Tolal também tem que ser lembrado também com essa questão do stop motion mas vai lá primate então vamos fazer uma viagem bem rápida quando o horror chega no cinema você já apontou isso ele tem todo um alicerce que vem da literatura então não existe uma dificuldade pra você implantar a ideia da ficção de horror no cinema você simplesmente coloca ali Drácula Frankenstein o Médico e o Monstro o Fantasma da Ópera o Homem Invisível e vem várias outras coisas Coriocuio do Notre Dame o Homem que Ria enfim toda aquela galeria imensa de monstros são herdados da literatura então você mais ou menos já sabe a sensação que você vai ter de ver um Frankenstein nas telas um Médico e um Monstro etc e mesmo que fosse novidade pra um certo público aquilo vinha embasado por um ciclo de filmes de monstros pela novidade do horror e também digamos assim por apoio de crítica a essas coisas é igual hoje em dia que de repente pode ter adaptação pro cinema de um livro que talvez você não conheça mas uma parcela da população conheça ou seja existe um um suporte por trás disso então não quando você vai desenvolver uma teoria do surgimento do horror cinematográfico você remete imediatamente a Brian Stoker Mary Shelley Robert Lewis Stevenson e toda essa galera que já tinha ali um papel desbravador digamos na literatura aí como começa com Drácula Frankenstein a Múmia Lobisomem acaba se configurando aquilo que eu falei antes do filme de monstro então os filmes passam a ser muito baseado qual que é o monstro da vez e isso perdura durante grande tempo aí o que acontece o primeiro grande ciclo de terror começa em 1931 por isso que eu falei que as datas são bem favoráveis a gente fazer um recorte por década com o Drácula logo na sequência eles filmam o Frankenstein alguém perguntou aqui da Universal então é tudo do estúdio Universal aí outros estúdios começam a imitar mas aquela grande galeria de monstros geralmente que você vai lembrar é a Universal Drácula, Frankenstein Lobisomem Amu o Homem Invisível o Fantasma da Ópera todos esses são da Universal então eles criam essa tradição e como todo grande todo ciclo existe o desgaste da fórmula isso é natural a gente está acompanhando coisa que está rolando agora e fala assim putz, outro Jogos Mortais outro o chamado não aguento mais então o desgaste da fórmula é uma coisa normal então se você imaginar que começar ali em 1931 chegar até 1945 46 você falou do Álvaro de Costello que é em 1948 então tem um esgotamento da fórmula a Universal não sabia mais direito o que fazer depois que fez o filho a noiva a filha disso e daquilo eles começaram a fazer o genro do lobisomem e aí fizeram lá Frankenstein contra o lobisomem começaram a promover encontros de monstros quando eu falei que o filme de terror tinha um caráter meio infantil quando a gente chega nesses filmes eles são absolutamente infantis se você for assistir Frankenstein contra o lobisomem parece que você está lendo um gibi daqueles bem simplórios mesmo é divertido pra caramba mas sei lá é o quinto filme do lobisomem ali já não tem muito ou do Frankenstein já não tem muito o que acrescentar você percebe um desgaste os filmes começam a ficar muito curtos começa a ser filme de 60 minutos porque eles eram feitos tudo em programa duplo então tinha um filme principal e como complemento tinha lá o Frankenstein contra o lobisomem então eles eram filmes menores mesmo não é uma avaliação subjetiva ele era um produto inferior mesmo e aquilo fez um desgaste só que o mais importante agora é o tema mais importante da ficção científica na minha opinião eu também falando em fechar décadas qual que é o grande evento do final da década de 30 1939 a segunda guerra mundial então a eclosão da segunda guerra mundial é uma coisa que transformou o século 20 isso é qualquer aulinha de história vai dizer isso o Hitler é o personagem mais importante negativamente claro do século 20 e isso faz com que entre outras coisas o próprio conceito de medo no espectador normal na população no ser humano mude de caráter então se você atravessa a década de 30 fascinado e encantado por certas novidades por exemplo cinema sonoro era novidade muito recente maquiagens de efeitos não existiam antes daquilo com aquela sofisticação de você ver uma transformação de lobisomem a criação do Frankenstein com aquela cabeça achatada os pinos no pescoço isso tudo é cinematográfico então você tem uma década que tem toda essa novidade cinematográfica e estética e também um conceito de você ludicamente ou seja lá como for você aceitar a ideia do medo do sobrenatural o medo do vampiro o medo do fantasma seja lá o que for quando você chega no terror real da segunda guerra mundial isso muda de caráter até tem muita propaganda de época de filmes baratos de terror que eles escreviam um filme de vampiro qualquer coisa assim e está escrito mais assustador do que um alarme de ataque antiaéreo mais apavorante do que uma rajada de bombas ou seja eles usavam até mesmo apelativamente imagens relacionadas ao horror real da guerra do que tentar chamar atenção para o filme então quando a década de 40 atravessa como uma fase decadente do terror porque ele perde a relevância você vai ter medo de um vampiro quando tem pessoas sendo bombardeadas você tem uma indecisão absoluta foi uma guerra que durou 6 anos podia ter durado 15 podia ter durado 20 então foi muito complicado aí como que essas datas se resolvem o terror ele foi perdendo tanto a relevância que tem um ano específico que é 1947 que não tem filme de terror acho que tem um filme de terror produzido nesse ano ou seja ele foi minguando mesmo e qual que era a ideia de Hollywood que é onde se pratica o gênero de maneira mais pragmática digamos assim é que o gênero ele iria durar até quando ele tivesse alguma importância aí a partir do momento que não tivesse mais funcionando ele seria colocado de lado hoje a gente não consegue pensar o terror como uma moda passageira ou mesmo a ficção científica embora a ficção científica andou bastante em baixa uns anos atrás mas o terror não ele sempre ganhou força mas naquele momento na década de 40 ninguém mais está interessado em terror vamos parar com isso assim como acabaram os filmes de faroeste por exemplo que foram moda assim obsessiva teve vários atores que fizeram a carreira inteira em filmes de faroeste ou diretores mesmo e não existe mais faroeste como gênero então é um gênero extinto o terror naquele momento tinha essa noção não, é um gênero que se extinguiu não tem mais o que fazer de terror aí o que acontece eu falei que tem eventos importantes a bomba é despejada lá em Hiroshima e Nagasaki em 1945 a guerra é encerrada brutalmente e usando uma tecnologia desenvolvida pela ciência que ninguém tinha muito conhecimento o projeto da bomba nuclear era algo relativamente sigiloso e enfim acaba a guerra e tal e aí em 1949 a União Soviética a Rússia anuncia que eles estão desenvolvendo a bomba atômica então a partir de 1949 exatamente quando Estados Unidos tem a bomba e a União Soviética também tem a bomba se configura duas superpotências inimigas capitalismo e comunismo donas da bomba e aí tem início a guerra fria aí a ficção científica ela é um filhote direto da guerra fria porque cria-se imediatamente esse temor a gente sabe o que uma bomba atômica faz porque a gente viu como que o Japão foi dizimado por duas bombas então se os Estados Unidos tem a bomba e os russos malucos e completamente incontroláveis também tem a qualquer momento vão mandar bomba na nossa cabeça isso a visão obviamente ocidental estadunidense e aí cria-se a paranoia que é muito bem aproveitada pela ficção científica porque a bomba vem por onde? vem pelo ar então a ideia de uma invasão alienígena de um disco voador de um ataque inesperado vindo de uma maneira completamente sem aviso tem um paralelo muito claro com essa ideia de que vamos ser bombardeados a qualquer momento alguns filmes até lidam com isso claramente mas a ideia de que você vai olhar para o céu e vem alguma coisa aterradora de lá faz muito mais sentido do que você falar que você vai penetrar numa cripta gótica e vai acordar um vampiro de 200 anos existem ainda nos anos 50 um filme ou outro de vampiro de Frankenstein mas o vampiro é como alguém escreveu que o vampiro da era atômica tem vampiro que vem de outro planeta o Boris Karloff chega a fazer um filme de Frankenstein no qual o laboratório dele é ativado por energia nuclear então ele quer conseguir um reator nuclear para poder fazer funcionar ali o maquinário que dá vida para o monstro então o tema dominante dessa década é a energia nuclear é a bomba atômica porque ninguém sabia quais eram as consequências da radiação por exemplo está aí o incrível homem que encolheu ele passa por uma nuvem radioativa e começa a encolher outros monstros animais ou até pessoas são expostas à radiação e ficam gigantes como por exemplo esse louva a Deus que fica gigante então a energia nuclear ela passa a ser o grande mistério o grande fascínio para escritores de ficção científica e de certa maneira repercute na plateia ninguém sabia o que a radiação fazia então ela podia fazer qualquer coisa ela podia fazer uma formiga virar um bicho gigantesco e a ideia passava muito por pegar uma criaturazinha insignificante que ninguém dá bola e ninguém tem medo por exemplo formiga ok mas se ela tiver 5 metros sei lá 2 metros de altura você vai passar a ter medo então eles exploraram muito isso existe também o ganho da conquista digamos assim dos efeitos especiais então a possibilidade de você criar tem efeitos muito ruins alguns filmes o tarântula mesmo tem uns efeitos horrorosos de mesclar uma aranha de tamanho real com um cenário previamente filmado mas tem o avanço dos efeitos especiais e também tem digamos assim a demanda faz com que criem coisas novas o Black Scorpion esse cartaz é horroroso mas o escorpião é super bem feito no filme o cartaz não promete mas o filme é bonito esse é do Willis O'Brien já velhinho o mesmo que fez o técnico de efeitos que fez o King Kong fez os efeitos desse daí então acontece isso e aí o que eu quero falar de mais importante aqui no seu canal Alexandre que tem esse conteúdo fabuloso de literatura o que eu enxergo nessa ficção científica dos anos 50 é que ela é tão urgente ela é tão conectada como o hoje e o amanhã tipo qual que é a notícia de hoje avistamento de descovador bomba atômica energia nuclear e todas essas coisas que ela acaba sendo acaba formando um conjunto de regras que vai passar por pelo menos metade desses filmes que eles são muito ligados são todos filmes contemporâneos tem raríssimas acho que só nos anos 60 eles fazem um Da Terra à Lua que se passa no século 19 um filme de ficção científica vitoriano que é muito interessante mas já é nos anos 60 se eu não me engano mas eles são todos contemporâneos então não tem mais aquela coisa de fazer o Frankenstein se passando lá num vilarejo alemão do século 19 então eles são todos atuais e eles não são baseados grosso modo assim na literatura pelo menos não na literatura clássica então não tem H.G. Wells não tem Júlio Venni nesse momento é claro que você vai procurar e você vai encontrar a guerra dos mundos mas ele é assim um elemento assim ele pega uma carona num cenário que está muito mais interessado digamos assim em serem crônicas da atualidade e eu defendo que a ficção científica nasce aí porque alguém pode falar pô mas tinha o Metrópolis lá em 1927 do Fritz Lang uma obra-prima um filme espetacular mas era um filme tão grandioso tão gigantesco que ninguém imitava aquilo não tinha como você fazer uma cópia daquilo e a essência do gênero é a imitação é você pegar a fórmula e replicar por exemplo vocês estão vendo dois filmes de gente gigante então o gênero configura isso a ficção científica que existia antes eram pequenos exemplares isolados daqui a 100 anos que foi feito na Inglaterra em 1935 então tem alguns belíssimos filmes espalhados ali mas é muito pouca coisa é uma filmografia insignificante em termos de quantidade então na década de 50 você pode ver tem meia dúzia de filmes de 1950 51 52 foi fácil chegar a esse 100 eu deixei um monte de coisa de fora então o gênero surge com tudo nesse momento tira a relevância do terror como eu falei e quando o terror aparece é dessa maneira meio tentando pegar carona vamos fazer um Frankenstein movido a energia nuclear que vamos ver se a galera se interessa então eu vejo como um retrato muito interessante dos anos 50 porque a gente não fica por exemplo pegando todo um legado já conhecido como é o Drácula por exemplo e você dá uma roupagem nova não é o pensamento do momento as ideias que existem no momento sendo aplicados de uma maneira que enfim que se conecta com as pessoas eu estou vendo Luiz Felipe mencionar Mulher na Lua Mulher na Lua que é outro maravilhoso filme do Fritz Lang ele é tão pioneiro ele é tão pioneiro mesmo tão avançado que eles vão fazer um lançamento de um foguete ah vamos lançar um foguete mas como que a gente faz isso cinematograficamente interessante chega lá liga o botão e o foguete sai não vamos fazer uma contagem 1, 2, 3, 4 eu falo assim não mas se você contar 1, 2, 3, 4 para onde a contagem como que a gente sabe quando o foguete vai ser lançado então vamos fazer uma contagem regressiva 10, 9, 8 que chega no 0 dispara o foguete aí quando a NASA foi lançar foguetes eles imitaram o Fritz Lang a contagem regressiva de lançamento de foguete foi criado do cinema então para a gente ver a grande contribuição da ficção científica nesse caso cinematográfica que acaba sendo adotado pela própria ciência real para transformar o lançamento também num espetáculo cinematográfico foi mencionado a Elita também que é uma ficção científica russa ou seja tem alguns belíssimos exemplares mas eles são muito isolados e o gênero ele prospera quando o cineasta pobre consegue imitar porque é tipo sei lá você faz e o vento levou o David Selden faz uma super produção a maior bilheteria de todos os tempos se você atualizar o valor e o vento levou você fala vou imitar esse filme não você não vai imitar porque você não tem 300 milhões de dólares para fazer esse filme mas todos esses filmes que vocês estão vendo aqui eles são muito baratos no geral Bolha Assassina A Merida Monster From Outer Space e Crowley Eye tudo isso que está passando na tela grande parte desses filmes eles são muito baratos então era um gênero em que era o estúdio mesmo às vezes até tinha dinheiro e não não tinha lá tanto interesse em gastar agora que eu me toquei que eu não cheguei ainda na sua resposta Alexandre mas eu vou chegar lá na verdade você já está contemplando até diferentes questões mas até mesmo primate acho que é até interessante que uma das questões ao longo desse processo aí da sua resposta é deixa eu voltar para cá gente eu fico trocando de tela aqui no meio da sua pergunta aí tem até uma pergunta aqui do Rogério que se insere nessa pergunta que eu te fiz que ele quer saber o seguinte você falou desse impacto né de como por exemplo o cogumelo atômico lançou uma sombra sobre todo o cinema do período e aí é sobre essa questão dele que ele coloca filmes de ficção científica não relacionados com guerra fria perigo nuclear radiação mutação perigo helenismo marketing de agências espaciais existe você conseguiu perceber isso que tangencia com o o primate ou não acabou que de fato como eu falei né o ameato nuclear eclipsou outras temáticas então eu vou juntar isso daí para conectar ao caminho que eu ia seguir para chegar na sua resposta que basicamente eu ia dizer o seguinte a gente está falando da da Universal que tinha aquela galeria de monstros a Universal o Estúdio Universal eu não falo Universal Studios eu falo Universal tá gente mas não devemos confundir com a igreja por favor então o Estúdio Universal ele ele entra já na década de 50 produzindo filmes de ficção científica né então ele continua investindo ali no cinema de gênero e fala assim não agora a gente não está interessado em terror a gente vai investir em ficção científica inclusive começa a fazer filmes coloridos né coisa que os filmes de terror nunca eram aí num determinado momento como você falou chega em 1954 eles fazem o Monstro Lagoa Negra né que é o único única criatura do Estúdio Universal que é original né todos os outros o Lobisome a Múmia Frankenstein e o Drácula eles vinham ou do folclore né ou da literatura então o Monstro Lagoa Negra que tem um belíssimo desenho né de maquiagem de fantasia e ele tem uma coisa meio nuclear ali uma coisa também ligada com o tema do momento é um monstro brasileiro se a gente quiser pensar assim porque ele é encontrado no Rio Amazonas então ele é poderia vir na resposta como um filme que não tem muito essa preocupação da questão dos temas que foram enumerados aí e ele não está nesse meu recorte inclusive eu nem sei justificar necessariamente porque o Monstro Lagoa Negra adoro esse filme mas eu ainda acho que ele é mais terror do que ficção científica e o meu interesse era na verdade agrupar esses filmes no tema né não era fugir era insistir no igual mesmo para mostrar como é a construção do gênero mas deixa paradinho nesse daqui porque eu quero mencionar dois filmes que eles têm a ver com energia nuclear então eles não são fora do que foi perguntado aí mas são os dois filmes mais sérios mais digamos assim reflexivos e interessantes na verdade são três que é o On The Beach que é o agora esqueci o nome eu vou ver aqui rapidinho é a hora final o On The Beach vocês podem ver By The Link Gregory Peck Avagarden Fred Astaire é feito pelo Stanley Kramer o Stanley Kramer era um um diretor super como que a gente pode dizer ele era um produtor independente mas ele era um cara assim meio do contra ele era um cara que defendia umas ideias meio esquerdistas na época em que o cinema americano era muito vigiado na época do macartismo essas coisas ele conseguia infiltrar algumas ideias meio de esquerda ele foi um cara super importante então On The Beach e se o Alexander puder voltar eu acho que na tela anterior tem um outro filme que eu quero mencionar que é o Diabo a Carne e o Mundo o Belo então esses dois filmes esse aí tá exatamente então também outro belíssimo elenco Harry Belafonte né que é o negro protagonista também era uma novidade nesse nesse momento aí você não precisa procurar porque tá lá no comecinho mas tem um terceiro filme chamado Os Últimos Cinco Five bem ali no comecinho que eu acho que é de 1951 então esse Five esse O Diabo a Carne e tal e o A Hora Final On The Beach são três filmes extremamente adultos eles são extremamente dramáticos e eles são pós-apocalípticos pós-hecatombe nuclear são pessoas que ou sabem que por exemplo On The Beach são pessoas que sabem que a nuvem radioativa vai chegar e todo mundo vai morrer e eles estão tentando ali viver os últimos momentos e são filmes muito bem feitos eles não são simplesmente digamos assim exploitation né vamos fazer uma desgraceira e tal eles são incríveis incríveis então já existia a gente desculpa interromper mas esse O Diabo é baseado no romance falei dessa obra aí depois vocês conferem na playlist depois do fim que é a playlist que eu fiz sobre romances que se passam em contextos pós-apocalípticos seja seja por causa de ecologia de epidemia de guerra de guerra atômica e tal então tá lá o que o Matos falou aí o OFEG depois também segue depois do fim tá vendo o que é fazer um bate-papo com um professor desse eu falei pro Alexandre eu falei a literatura não é meu forte eu nunca nunca tentei falar isso até quando me perguntam eu me esforço pra fazer essa pesquisa eu não dou muita importância sinceramente assim digo não vai mudar muito o meu recorte mas nesse caso do On The Beat faz todo sentido ele ser baseado num livro porque ele tem uma maturidade uma complexidade ali que ele não tem o mesmo caráter urgente de entretenimento de aproveitar por exemplo como um filme de louva-a-deus gigante alguma coisa assim e agora você me deixa desconfiado também se o outro também não é baseado num livro vou conseguir depois o do Harry Belafonte mas de qualquer maneira eu queria destacar esses três filmes e realmente não tem muitos outros que são muito assim até um pouco perturbador eles são filmes que eu acredito que funcionam ainda hoje aliás a gente tá numa fase meio encaminhando pro pós-apocalipse então eu acho que é bem fácil se relacionar mas tipo assim personagem criança que morre nos primeiros minutos sabe então você já percebe que o filme não tá pra brincadeira eu acho que é o Five que tem uma mãe com uma criança assim e aí você fala vamos ver a história dessa mãe dessa criança aí a criança morre com 15 minutos daí você fala pô que filme é esse mas alguém mencionou aqui também e vou puxar pra esse filme porque é uma coisa única eu vou chegar gente fica tranquilo que eu vou fazer eu vou ver as perguntas todinhas sabe que eu tenho eu tô mantendo na tela aqui da sequência das perguntas se eu baixar eu tenho medo de a gente em cima sumir a Ursula ajudou a gente o mundo a carne e o diabo é livro sim então bem bem que acende a minha desconfiança aqui bom mas o filme que eu ia dizer que ela é muito diferente de todo o resto que às vezes a gente trata meio como brincadeira mas deixa eu aproveitar aqui já que você tem o Metaluna eu tenho o meu hobby que não funciona porque tá sem bateria mas é o Planeta Proibido o Planeta Proibido ele é não sei quem viu aqui mas alguém mencionou então deve ter visto inclusive esse cenário de fundo é do Planeta Proibido ele é um filme absolutamente espetacular que ele tem tudo que um filme de ficção científica poderia ter nessa época primeiro ele tem um robô segundo que eu acho uma coisa incrível ele é o único filme que os humanos pilotam um disco voador o disco voador ele é sempre a arma do inimigo né então isso daí ele é o único filme que ele é lá no futuro século 23 24 alguma coisa assim então os filmes de ficção científica dos anos 50 eles mostravam ou a conquista do espaço então tem muitos filmes até falaram propaganda de agência espacial né então mostrava construindo foguete mandando foguete dando certo dando errado então tinha todo o processo de como que a gente vai pra lua como que a gente vai pra Marte qual é o processo será que vai dar certo ou então uma invasão alienígena o mundo ele é o filme começa com o mundo como nós o conhecemos e a ficção o elemento da ficção científica é inserido a partir do momento em que o foguete vai pra lua o que não tinha acontecido até então ou um disco voador invade a terra o que não tinha acontecido até então o planeta proibido ele é brilhante porque ele joga já no futuro não existe terra eles estão ali no meio do espaço vão acabar parando num planeta é uma adaptação da tempestade do Shakespeare e ele é absurdamente adulto esse filme por incrível que pareça porque ele também é um entretenimento de molecar né de moleque assim de enfim de ver robô tem alívio cômico tem um um dos astronautas lá pede pro robô fabricar whisky daí ele fica bêbado então tem todas essa coisa e tem um monstro que também não quer dizer que seja infantil mas ele foi desenhado pela Disney então eles conseguiram que a Disney fizesse uma sequência de animação então ele é um filme absolutamente espetacular ele é em tela larga que era novidade na época ele é de 1956 widescreen começa em 1953 ele tem a primeira trilha sonora eletrônica do cinema feito por um casal que inclusive eles foram proibidos de acreditar como trilha sonora porque o sindicato dos músicos falou esses barulhinhos eletrônicos não é música então tá lá electronic tonalities e é uma trilha incrível feito com osciladores ali e tal então ele é um filme absolutamente futurista mesmo né no caráter da construção do design do robô ele foi feito por um cara chamado Bob Kinoshita que caso alguém aqui conheça Perdidos no Espaço né que tem o robô do Perdidos no Espaço é o mesmo cara que criou os dois robôs então o robô mais famoso do cinema né clássico e o robô mais famoso da televisão que é o do Perdidos no Espaço foram criados pela mesma figura então ele tem essa proeza de de como fala direção de arte né tem uma direção de arte incrível os discos voadores esses cenários pintados né chamado matte painting né que você pinta num vidro ilumina pra fazer uma paisagem espacial enfim tem tudo isso e ainda tem essa questão de Shakespeare no Espaço e uma questão junguiana psicanalítica que eu não vou revelar qual é porque é o grande segredo do filme que é o que torna o filme absolutamente adulto né e eu tenho um documentário que eu devo até exibir no meu curso que eu adoro esse documentário que quem fala apaixonadamente sobre esse filme encantado assim é o Spielberg ele fala que ama o planeta proibido mas que ele ficou puto quando ele assistiu porque eles ficam falando de uma raça chamada crel ah foram os crels que desenvolveram tudo isso os crels os crels daí os crels não aparecem mas cadê os malditos crels né como que eles como são essas criaturas que passam por portas triangulares o Spielberg é uma figura falando então ele é um filme que encantou lá uma criancinha né que era o Steven Spielberg lá em 1956 apesar dele ter ficado decepcionado pela criatura não aparecer mas é um filme que aqui todo mundo é adulto né imagina você assistindo como adulto você vai pegar realmente o que o filme tem pra oferecer então eu acho o planeta proibido uma grande sacada porque ele ele parece o filme perfeito pra mim pra essa época porque ele é um grande entretenimento que na verdade é um filme super complexo cinematograficamente falando em valores de produção ele tem tudo isso que eu falei belíssimas paisagens direção de arte essa ideia do disco voador ser uma uma conquista do ser humano um robô absolutamente icônico e esqueci de falar o óbvio né quem for assistir o planeta proibido pela primeira vez e conhece star trek conhece a série star trek vai ficar bastante encafifado ali porque tem muitas coisas que lembram o star trek isso porque o star trek se moldou essencialmente no planeta proibido tem por exemplo teletransporte então aquela máquina de teletransporte que sei lá desmonta os átomos da pessoa e transporta para um outro cenário aquilo foi inventado o planeta proibido e o star trek digamos abduziu essa ideia para eles inclusive também a nave do planeta proibido presta uma homenagem num episódio do além da imaginação um episódio clássico bem conhecido uma senhora que vive no interior e aí ela escuta em sonhos e aí depois ela vai ver uma tensão constante ela encontra uma criatura e tal no final ela destrói vou todo o spoiler aqui porque a minha imaginação é da 59 destrói o auditivador e quando dá um close é a nave a mesma numeração do planeta proibido olha isso eu acho que eu não sabia é interessantíssimo o robô vou mostrar de novo o Rob aqui para fazer propaganda ele fez muitas participações na TV tem até acho que episódio até da família Adams que o robô aparece tem o confronto dos dois robôs que é clássico fizeram um filme infantil chamado The Invisible Boy eles viram que é óbvio que a molecada ia adorar os produtores viram que a molecada adorou o robô e falaram temos que fazer um filme explorando o robô e aí fizeram um filme vagabundinho preto e branco chamado The Invisible Boy que ele é amigo do robô só para tirar dinheiro das crianças é isso deixa eu ver se eu ia completar alguma coisa de pergunta aqui mas acho que ah tá o que eu queria você quer perguntar algo que eu queria falar do gótico não o que é justamente que você já você comentou no seu curso que você falasse até mesmo já como é que o teu o teu curso vai poder ser questões do gótico do horror da ficção científica aí você já começa que aí a gente já vai depois a gente passa para as perguntas do povo maravilha bom basicamente é o seguinte vai ter esse curso que vai rolar no Miss Online são esses 100 filmes e eu divido eles em blocos então por exemplo eu falo da conquista espacial então tem toda uma sequência ali de a ideia de lançar foguetes no espaço de conquistar a lua e tem umas coisas super divertidas por exemplo você vê um filme sei lá de 1957 falando que o homem vai chegar a lua em 1983 chegou muito antes então tem uns erros científicos que não tem como não ficar divertido tem uma história sensacional de um filme o grande filme de conquista espacial se chama Destination Moon você passou aí algumas vezes e ele foi anunciado anunciado várias vezes assim estão em produção o espetacular filme Destination Moon que vai mostrar de maneira realista como que é uma viagem espacial todo esse papo que vai mostrar como que chega um foguete na lua aí uns produtores meio picareta falaram assim cara vamos fazer um filme igual esse aí e lançar antes né porque daí a gente pega toda essa ansiedade das pessoas quererem ver um filme de conquista a lua aí fez o Rocket Ship XM que tá aí e aí quando os produtores do Destination Moon descobriram que eles estavam fazendo um filme sobre mandar foguete pra lua eles falaram olha se vocês lançarem esse filme a gente vai processar vocês por plágio né de tá de tá mandando foguete pra lua quem vai mandar foguete pra lua somos nós né aí os caras falaram não tudo bem a gente dá um jeito aí qual que é a ideia desse Rocket Ship XM que eu acho sensacional é a história é de dançar um foguete pra lua então eles estão o foguete tá indo pra lua tem toda a história certinha tá indo pra lua só que ele sofre uma avaria aí se perde no espaço e cai em Marte então pra escapar do processo de plágio eu falo assim beleza nosso foguete não vai pra lua ele vai ele vai errar o caminho vai cair em Marte olha ali do lado e eu adoro essa história porque mostra o nível de oportunismo e picaretagem né de um produtor independente segundo né você você quer ir pra lua e conquista Marte né então saiu muito no lucro né isso daí e tem alguns filmes interessantes por exemplo de foguete que é mandado pro espaço e dá tudo errado a tripulação inteira morre e aí eles ficam não temos que lançar um segundo foguete então a ideia da conquista espacial ela é tratada de diferentes maneiras ou dessa maneira super picareta né de achar que é facinho cair ali na lua em Marte né outros com uma tentativa mais realista e outros assim por exemplo eles adoravam mostrar a decolagem então tinha maquiagem simulando né o o como chama força G né então eles faziam o corpo o rosto tudo repuxado assim com maquiagem era um barato eu até tenho um clipe que eu exibo nas aulas pra realmente as pessoas terem essa sensação de quanto isso fascinava as plateias aí tem os discos voadores né que tem diferentes caráteres né por exemplo o dia que a terra parou é um é um alienígena do bem né tem outros que já são completamente ensandecidos por exemplo a invasão dos discos voadores que é do Harry House os discos voadores chegam e querem destruir tudo aquilo parece um filme de guerra né aí a gente lembraria da União Soviética né bombardeando aí tem os filmes de troca de personalidade né que de você eles são possuídos né por forças alienígenas e aí você já começa a desconfiar quem é aquela pessoa aí isso passa obviamente pela paranoia comunista né então tem vários filmes assim tem até filmes que você olha você pensa que é engraçado por exemplo Casei-me com Monstro do Espaço né que tem aí A Man from A Monster from Outer Space é um ótimo filme inclusive é é pra questão do casamento mesmo de você refletir assim tipo a mulher não sabe com que tipo de pessoa que ela casou né então ele é quase gótico nesse sentido né quase que sei lá um Rebeca alguma coisa assim que a mulher casa com o cara ele começa a ter um comportamento estranho na verdade ele foi possuído por uma né uma entidade uma criatura de outro planeta e tem vários outros filmes assim aí tem os alienígenas do bem né e que tentam trazer mensagens pacifistas tem esses dramas como eu já falei que são o geralmente pós-apocalíptico que já mostram assim uma coisa um pouquinho mais mais perturbadora e também realista aí tem filmes de mutação é insetos gigantes pessoas gigantes então eu separo em blocos né e discuto cada tema e uma coisa que eu deixo claro desde o início é que esses todos esses temas eles são jogados assim eles chegam às telas ao mesmo tempo não existe uma transição de um para o outro né você já tem o filme de escovador já tem o de conquista espacial já tem de criatura gigante já tem de pós-apocalíptico lá em 1951 então não existe uma evolução que você sai do tema bobo para chegar no tema complexo né e por esse aspecto até que você está falando deixa eu até aproveitar que você acabou de falar uma pergunta aqui do Luiz aqui do Monstros e Aventuras por que criaturas pré-históricas é um tema tão recorrente olha é uma pergunta boa eu não sei se eu vou dar uma resposta boa mas eu vejo de um jeito bem pragmático que é a conquista dos efeitos especiais então era a possibilidade que o cinema tinha de poder mostrar esses monstros né de mostrar dinossauros se mexendo então dependia muito de ter os técnicos preparados para fazer isso e o Harry House é um deles uma outra maneira de olhar para a coisa é que em alguns desses filmes eles vão para Marte por exemplo e encontram criaturas pré-históricas em Marte né e aí eles descobrem que Marte teve uma civilização super evoluída que adquiriu um conhecimento super avançado só que esse conhecimento super avançado era a descoberta de uma arma super destruidora que devastou o planeta e fez com que eles retornassem à época primitiva então muitas vezes essa conexão né de você olhar para o futuro e enxergar o passado é meio que uma reflexão às vezes superficial mas deixa de ser interessante dos perigos das descobertas científicas e principalmente da energia nuclear eu já falei do planeta dos macacos acho que o planeta dos macacos não é mais spoiler né é uma história clássica dos perigos né de você ter esse conhecimento da energia nuclear então eu eu vejo por aí né mas é um encanto de você ver dinossauros se mexendo nas telas também eu queria que você você chegue bem onde eu queria Alexander porque tem o Destination Moon aí mas do lado tem o The Man From Planet X esse é um dos filmes mais curiosos eu acho que ele até está naquela plataforma Dark Flix que tem bastante filme de terror e ficção científica recomendo para vocês esse filme é incrível ele é dirigido pelo Edgar J. Woomer que para a galera que estuda cinema ele é um cineasta super cultuado porque ele sempre trabalhou em filme B muito vagabundinho nunca teve grande oportunidade nunca teve uma oferta de estúdio mas ele era um cineasta muito autoral e muito sombrio muito o cara que fazia histórias assim tipo policial no ar bem mas muito bem narrado ele tem um clássico chamado Detour se eu não me engano é Curva do Destino alguma coisa assim que é um filme estudado em faculdades sempre assim sempre na hora de se falar do cinema dos anos 40 o Woomer é lembrado e esse filme é muito interessante porque ele tem toda essa atmosfera sombria do policial no ar esse alienígena cai tipo numa área rural assim em que o cientista tem um castelo aí ele já vira meio gótico e aí são dois cientistas um cientista e assistente dele que descobrem esse alienígena que caiu ali com essa sonda com essa cápsula que não é bem um foguete e ele está todo debilitado e eles levam ele para esse castelo meio gótico para estudá-lo só que aí tem todo um jogo de traição então o Woomer ele abandona rapidinho o tema da ficção científica e se concentra ali naquela mesquinharia do ser humano mesmo aquela coisa típica do Noir a mulher que está aí fazendo conchava com o cara traindo o outro e o cara querendo passar a perna do cientista ou seja todo mundo é ruim no filme e o que menos importa entre aspas é ser alienígena ele é só um motivo para mostrar a maldade humana e como eu falei ele é todo sombrio ele é bem escuro mesmo literalmente sempre à noite essa criatura está sempre nas trevas é uma figura até meio patética porque só tem essa iluminação dentro do capacete então fica bem essa cara de monstro mesmo meio sem expressão e como eu falei é num castelo então a estética é muito bem aproveitada então o que eu diria que tem um reflexo do gótico inusitadamente nesse o homem do planeta X né é inclusive o o o uma coisa que é interessante é que você comentou essa questão da dessa confluência né que aparecia tudo ao mesmo tempo dessas temáticas mas que você falou do planeta proibido que é porra até hoje é um dos filmes mais icônicos de ficção científica do período e um outro filme também que o pessoal sempre lembra dessa época que é o dia que a terra parou e aí tem até uma pergunta uma ótima aqui que é o dia que a terra parou até mesmo o contexto dos outros seria um filme mais cabeça perante os outros filmes da época pergunta ótima é eu já diria logo de cara que sim vamos enumerar algumas questões é eu vou falar uma coisa deselegante agora até eu tô aqui com um pôster de um clássico dirigido pelo Robert Wise Maldição do Sangue de Pantera o Robert Wise é um dos grandes diretores do cinema ele começou fazendo filmes de terror passou pra ficção científica ele era montador do Orson Welles ele era o cara ali que montou Cidadão Kane ele foi promovido diretor e virou um gigantesco diretor o que eu vou falar de meio desagradável é uma percepção totalmente minha que não afeta em nada os filmes mas eu acho que ele é um dos cineastas que fazia as melhores introduções do cinema as aberturas dos filmes dele são espetaculares inclusive se a gente tiver fãs de ficção científica que eu espero que tenha o longa metragem do Jornada das Estrelas é dele o primeiro o Jornada das Estrelas o filme é do Robert Wise e começa espetacularmente eu assisti esse filme no cinema e ele termina meio pra baixo e se eu não me engano o acho que o Solid Green também não, não é o Solid Green ele tem uma outra ficção ali em 72 que também é um filme que a gente pode chamar né pra usar esse termo o filme mais cabeça eu esqueci agora o qual é mas é um é um enfim é um filme meio arrastadão assim meio cerebral é como uma ficção científica parte pra esse lado mais reflexivo mesmo já nos anos 70 eu confesso que é um filme que eu não gosto muito não mas enfim ele tem essa contribuição pra ficção científica de diferentes maneiras e a abertura aí eu sei que eu vou me defrontar aqui com com fãs do filme mas a abertura do Dia que Terra Parou é espetacular né porque simplesmente um disco voador gigantesco que chega e pousa no meio de Washington né tipo dane-se nada vai me me atingir né não tem não tem mistério nenhum não tem não tem ameaça nenhuma simplesmente o disco voador chega e pousa ali e fala assim quero ver quem quem vai mexer comigo né e isso tudo com a trilha sonora do Bernard Herrmann que é uma coisa absolutamente espetacular com Teremim né que é aquele instrumento eletrônico que você toca sem encostar né que eu amo Teremim o o Bernard Herrmann colocou dois Teremims aí criando aquele aquele som da ficção científica né aquela vibração que virou característica da ficção científica uma grande contribuição pras trilhas de ficção aí entrou definitivamente o Teremim servia pra fazer som de fantasma perturbação mental ou disco voador né então ele ele botou aí quem não conhece só bota aí no YouTube qualquer lugar trilha sonora do Dia que a Terra Parou e vocês vão ver que obra então ele começa de maneira tão espetacular que depois eu acho que ele vira um filme meio enfadonho isso a minha percepção mas a questão dele ser cabeça tem uma leitura desse filme que é bastante sensata né que eu compro essa interpretação sem dificuldade nenhuma que ele é uma alegoria sobre a segunda vinda de Cristo à Terra né então o que que acontece Cristo vem à Terra oferece ali como o Stephen King chama de batedor de ovos do espaço sideral né parece um batedor de ovos né e aí ele oferece aquela arma que é tipo a cura eu não lembro se eles explicam do que tipo a cura do câncer é uma né é uma panaceia universal só que quando ele estende aquilo lá um soldadinho rápido no gatilho já mete bala no cara ou seja como que Jesus seria recebido na Terra hoje a base né da bala né e aí tanto que ele se chama carpenter né então tem uma brincadeira ali que ele é o carpinteiro tal aí eu acho que o filme fica um pouco enfadonho porque daí ele vai conhecer os valores que apesar daquelas pessoas ruins meterem tiro em mim na verdade as pessoas simples o bom americano ainda é de bom coração tal eu acho o filme é enfim talvez ele tenha funcionado bem na época sim porque você estava discutindo de uma maneira quase inédita né as possibilidades da ficção científica a ideia de um alienígena envolvido enfim vindo visitar a Terra e sendo recebido assim daí ele dá um ultimato né de para as pessoas enfim entrarem em paz as pessoas são as nações né ele quer se reunir com todos os líderes da nação americano quer fazer tudo sozinho aquele tipo de coisa mas assim a pergunta se é um filme cabeça ele é por causa disso porque ele é um filme pacifista nesse sentido ele é de um alienígena bonzinho que é recebido de maneira hostil ele tem todo esse coração bom afinal ele é né uma figura análoga a Cristo na Terra como eu falei e aí ele tem aquele final edificante eu confesso que como como não americano eu não consigo me emocionar por exemplo ele vendo a estátua do Lincoln né e entendendo a riqueza da história daquele país eu sou meio meio rabugento com essas coisas né é tipo ok né eu tenho um limite para ser colonizado então isso me incomoda um pouco eu não acho que ele seja tão universal assim nesse sentido né ele acaba sendo nós americanos né temos que aprender uma lição então o problema deles mas obviamente é um filme cerebral nesse sentido só que o grande barato desse filme é que ele também foi imitado então fizeram vários outros filmes de alienígena bonzinho que é recebido de maneira hostil né e aí tem um que ele se passa por bonzinho o filme todo e no final é um marciano do mal assim então os filmes acabaram tendo soluções bem mais rasteiras do que esse né então com certeza o dia que a terra parou estabelece um modelo ali extremamente nobre né é uma história interessante eu estou falando obviamente de maneira subjetiva né o que ele não funciona pra mim mas é um clássico ele tem vários valores de produção ali incríveis como eu já falei a trilha sonora o o o o Robert o Robert Weiss é um gigante do cinema o filme é bem dirigido eu só não gosto muito o caminho que ele toma eu acho que ele eu lembro que eu assistia a primeira vez numa madrugada na Globo né você falou muito em sessão da tarde e sessão de gala eu devo ter visto na sessão de gala eu falei cara que desse disco aí ele fica aí ele fica conversando com aquela criança conversando 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 daí conhece a mãe da criança eu acho que eu não estava num bom momento eu vi no Correjão gente lembrando que tudo isso que o Primar está falando aqui são 100 filmes aqui isso que eu estou passando as imagens vocês vão ver em detalhes ele está oferecendo um curso um curso que vai ser em dois módulos como é que vai ser onde que vai ser onde vai ser e quando vai ser o curso o Primar olha eu acredito que as informações você botou no link né porque eu nunca lembro ele vai ele vai ser online né pelo MIS então vai ser o MIS aqui em São Paulo mas enfim gente do Brasil inteiro pode fazer ele já começa semana que vem hoje é dia 10 ele começa dia 17 hoje é quarta né hoje é quarta então ele é quarta, sexta e segunda não vai começar segunda vai começar na quarta então segunda, quarta e sexta mas começando na quarta então pelo que eu lembro quarta, sexta daí segunda e aí são agora eu me perdi um pouco acho que são dois módulos de seis aulas eu acredito ou de quatro aulas porque eles têm essa necessidade de dividir em módulos porque a pessoa pode fazer um e se gostar faz o outro ou então só faz mas não tem muito sentido porque o curso ele é uma coisa só né mas às vezes eu faço uns cursos longos como foi a história do horror eles dividiram em quatro módulos acho que seis módulos então esse daqui eu considero um curso bem rápido bem curto e o tema ele é bem centrado assim né esse da história do horror passou por absolutamente tudo que podia ali né esse daqui é só dessa época mas eu vou tocar em outros assuntos que eu não falei aqui óbvio né mas eu vou mostrar por exemplo quem não conhece ou quem conhece vai saber do que eu tô falando um curta produzido pela defesa civil americana chamado Duck and Culver que é uma das coisas mais absurdas da história é um curta super estudado que ele foi feito pelo governo americano pela defesa civil ensinando as crianças crianças pequenininhas mesmo na escola a como sobreviver né como se proteger num ataque nuclear e era simplesmente se jogar embaixo da mesa e botar a mão na cabeça por isso que é Duck and Culver você se agacha e se cobre quem assistiu aqui matinê do Joy Dante deve lembrar que as crianças faziam esse exercício de Duck and Culver e aí eu gosto desse filme porque você enxerga claramente como o governo americano estava ajudando a semear a paranoia na cabeça das pessoas então eles estavam falando assim olha os russos vão jogar bomba em nós e a única coisa que você pode fazer é se proteger botar a mão na cabeça e tal e é uma tartaruguinha um desenho animado uma tartaruguinha que apresenta e virou um clássico é um filme preservado assim como algo de grande relevância histórica então eu vou começar o curso com isso daí para a gente entrar no clima dos anos 50 vou apresentar outros curtas e documentário provavelmente vou passar um documentário chamado Watch the Skies que é maravilhoso é só sobre a ficção dos anos 50 aí vai ficar todo mundo dentro do tema eu estou vendo os comentários aqui enfim e aí passeando por esses temas eu fiz uma divisão joguei metade num módulo metade no outro mas como eu já falei eles são simultâneos assim eles surgem ali no mesmo momento então não tem uma divisão cronológica eu pego por temas alguns são mais superficiais como eu já falei esses de gigantismo né raramente eles falam assim ah o pobre infeliz foi exposto a uma dose de radiação e ficou gigante como que a gente vai lidar com essa pessoa ele era um cara normal virou um gigante e agressivo e o filme geralmente não vai muito além disso né então não tem muita coisa complexa pra ver mas a gente entender também aquilo eram filmes de drive-in também então você imagina você chegar lá com cerveja com hambúrguer com coca-cola e todo mundo zoando dentro do carro com aquela telona grande e tal então são filmes que eles não tinham muito compromisso de perdurar e mesmo nem mesmo de prender a atenção das pessoas né eu costumo dizer que esses filmes eles tem pessoa conversando pessoa conversando entre quatro paredes ali eles conversam conversam daí tem um ataque do monstro assim o louva-a-deus gigante atacou não sei aonde daí tem toda uma cena assim aí eles voltam se reúnem de novo conversam 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 e aí eu fico pensando é a hora quando eles começam a conversar é a hora que você vai lá no bar comprar um hambúrguer e um coca-cola porque não vai acontecer nada né então eu acho até às vezes eu discuto isso eu acho até meio cruel a gente querer cobrar certa qualidade artística desses filmes que eles não tinham preocupação nenhuma era só preencher e outra coisa que eu gosto de falar desses filmes que tem um caráter social interessante na década de 50 tem um crescimento muito grande da televisão no comecinho da década a televisão se torna um veículo de massa por volta de 1947 48 então no início dos anos 50 era uma ameaça muito séria ao ao cinema aí o que acontece em 1953 eles inventam a tela larga o widescreen e o som estéreo ou seja duas coisas que você não podia ter na sua TV obviamente hoje nós temos mas na década de 50 aquela TV vagabundo de tubo e aí começaram a produzir filmes grandiosos para encher as telas para tirar as pessoas de dentro de casa e aí o que eles faziam para atrair a plateia mais velha os filmes bíblicos os épicos bíblicos o Manto Sagrado os Dez Mandamentos aqueles filmes grandiosos que é impossível você assistir uma telinha pequena isso para tirar os velhos de casa vai assistir filme bíblico e o que fazia para tirar a molecada de casa os filmes de drive-in então é quando tem a proliferia o Attack of the Crab Monster que você parou aqui o filme perfeito de drive-in filme curtinho pobrezinho com uns efeitos muito ruins que não se comparam com o cartaz mas que quem comprava o ingresso para ver esse filme sabia que o filme era ruim eles estavam lá para se divertir para ficar longe dos pais para não ficar em casa porque se os pais não estavam no cinema assistindo o Manto Sagrado estavam em casa assistindo televisão e aí não dá para namorar pô os velhos não saem de casa então vão pegar o carro e vai para o drive-in namorar ou sair com os amigos fumar um cigarrinho etc então o drive-in ele tem um papel ó outros filmes vagabundos né o Inveja The Souser Man vagabundo eu falo com o maior carinho tá gente então esses filmes muitos deles tinham esse caráter do entretenimento mais barato possível no drive-in mesmo mas eles tem um grande valor cultural justamente por causa disso é o início da era do rock and roll alguns desses filmes tem rock and roll na trilha ou aquele da aranha é muito engraçado porque eles capturam uma aranha gigante e guardam ela tipo na quadra de basquete de um ginásio lá do colégio e aí tem uma banda de rock que vai ensaiar e é muito engraçado que é uma banda de rock com maestro com batuta e tudo aqueles adolescentes de 30 anos sabe que é típico dos anos 50 e aí o rock and roll acorda a aranha e aí a aranha desperta e começa a atacar então são filmes que dialogam muito com a plateia jovem a plateia do rock and roll mesmo assim então eles acabam sendo fenômenos culturais mesmo sendo tecnicamente muito ruins aí eu tô falando tudo isso porque você sentar e assistir e falar assim cara esse filme é muito ruim o cara não sabe o que ele tá fazendo ele sabe o que ele tá fazendo ele tá fazendo um filme ruim pra ganhar dinheiro não tem nenhuma pretensão ó o 20 million miles to earth é outra história né que é um filme do Harryhausen aí você vê outro nível de qualidade mas já o monstro que desafiou o mundo a gente não pode dizer a mesma coisa então eu acho bem legal porque dá pra gente saber da onde você espera coisa boa e da onde não vem nada muito interessante o problema tem uma coisa que é muito filme muito filme nesse período né eu tô falando isso porque por exemplo aqui o Sebo Creepsidra não sei se é o próprio Cid mas é a galera do lado do Sebo reação pessoal ele tá falando aqui até que vários dos filmes que ele pensava que eram dos anos 50 na verdade estão nos anos 60 como The Beasts of Yucar Flats The Blind That Wouldn't Die Ethan Lade Vampire assim como também o próprio que a gente comentou no início a aldeia dos condenados dos amaldiçoados é se vocês quiserem xingar alguém xingue a mim que fiz esse recorte né mas tudo desse leva é muito filme sim então a Agua Negra o monstro da Agua Negra também entrou aí a gente falou daí no início e tal falando até nisso de monstros o primatia a Vitória está perguntando aqui essa fama de filmes de monstros foi uma herança uma continuidade a gente pode falar assim por conta dos filmes do Universal não com certeza até quando eu comecei a falar já foi porque eu já tinha visto a pergunta dela e com certeza até hoje apesar da Universal está bem derrubadinha né mas até hoje eles usam a marca Universal Monsters né seja lá o que for camiseta ou boneco ou para relançar o DVD Blu-ray até tentaram aquele Dark Universe que foi uma das coisas mais patéticas do cinema recente né é incrível um estúdio desse tinha tanta esperança naquilo ali então mas às vezes a gente está em casa assim humildezinho fica pensando cara eu não sou ninguém mas o cara é um executivo da Universal e ele acha que o que vai atrair as plateias para o cinema é o Tom Cruise então os filmes da Universal nunca tiveram ator famoso tiveram grandes tanto que a ideia deles era Tom Cruise de Múmia e Angelina Jolie de Noivo de Frankenstein só tinha nomes assim bombásticos aí o que aconteceu o fã clube do Tom Cruise nem foi ver o filme né foi um fracasso retumbante então sobrou glamour sei lá como que a gente chama isso e faltou inteligência então como eu falei a Universal está derrubadinha foi baseado nisso mas eles têm esse patrimônio que são os monstros da Universal é muito engraçado isso né porque os monstros em tese não pertencem a eles mas eles se apropriaram de uma maneira bastante inteligente e outros estúdios fazem filmes de monstros mas não são associados a isso o que a gente pode traçar como paralelo é a Hammer inglesa mas a Hammer ela reproduz a Universal quando eles começaram a filmar lá nos anos 50 57 58 eles tinham um plano claro de resgatar o catálogo da Universal e jogar nas telas pela primeira vez a cor e tal e é o ressurgimento do horror esses quatro irmãs aí é da não é da Hammer não? é assim esse quatro irmãs eu só assisti os filmes eles são muito interessantes eles eram um especial de TV eu não tenho certeza se era TV ao vivo mas eles eram especial de TV fez um baita de um sucesso daí foi parar para o cinema teve um segundo teve um terceiro era da Hammer e aí recentemente fizeram um novo quatro irmãs ao vivo parece que o original era ao vivo porque antigamente existia TV ao vivo era tipo um teatro que você ligava a câmera e aí teve um quatro irmãs recente deixa eu aproveitar eu sei que o nosso tempo é meio curto então eu fico meio hesitante o que eu falo o que eu não falo então deixa eu aproveitar para falar isso já que você puxou eu acredito muito na casualidade não causalidade na casualidade mesmo ditando certas coisas no cinema por mais que pareça uma teoria frágil eu acredito nisso e eu acredito que certas transformações bem importantes no cinema foram uma decisão que assim a gente poderia dizer até sem grandes pretensões mas que acabou tendo uma grande transformação e eu vou falar onde eu quero chegar a ficção científica estava em alta nessa época até alguém comentou aqui o nome do Roger Corman o Roger Corman é um cara que começou no faroeste quando o faroeste estava em alta aí do faroeste ele passou para a ficção científica não dá para imaginar duas coisas mais opostas mas ele sai do faroeste vai para a ficção científica quando a ficção científica entra não necessariamente em decadência mas o terror se mostra mais lucrativo ele vai para o terror então é um cara que passa do faroeste para a ficção científica para o terror então o que eu quero dizer é assim o gênero em alta ali no mercado muitas vezes é o que dita o que um diretor vai fazer ou deixar de fazer a Hammer é uma produtora inglesa que existe ali desde os anos 30 mas eles começaram a produzir mais intensamente no início dos anos 50 principalmente filmes filmes de crime filmes policiais filmes de mistério isso ali em 52 53 54 sempre produzindo para o mercado americano porque a Inglaterra é um mercado consumidor muito pequeno aí eles recebiam um astro americano emprestado por exemplo a Fox mandava um astro lá para a Inglaterra ele filmava lá uma história policial e a Fox distribuía esse filme nos Estados Unidos aí a ficção científica começou a entrar em evidência eles começaram a filmar algumas coisas inclusive o último filme dessa lista aqui é da Hammer também o Ex de Anknon e aí eles começaram a fazer uns filmes de ficção científica preto e branco barato alguns filmes de gosma espacial que também era um tema que estava meio em evidência ali tipo a bolha assassina aí eles tinham esse contrato de distribuição nos Estados Unidos aí um distribuidor aí entra o elemento o Spider que é acordado pelo Rock and Roll aí qual que é a casualidade que para mim é muito curiosa muito pitoresca um distribuidor americano que tinha ali uma rede de cinemas falou assim vocês gostam de ficção científica vocês estão fazendo uns filmes de ficção científica falou para os produtores da Hammer se vocês fizerem um filme do Frankenstein a gente compra porque Frankenstein é um tema legal para ficção científica aí eles se animaram eu falo assim pô os caras estão querendo um filme do Frankenstein então vamos aproveitar vamos caprichar nesse filme do Frankenstein vamos fazer ele colorido porque não tem nenhum filme colorido do Frankenstein já que tem a distribuição gratuita é garantida geralmente o distribuidor adiantava uma grana para a produção e tal ou seja o Curse of Frankenstein A Maldição de Frankenstein de 1957 foi um filme feito na Inglaterra é absolutamente revolucionário ali para a retomada do cinema de terror mas ele foi feito de uma encomenda casual de um distribuidor e falou assim pô a gente que ia passar um filme de Frankenstein aqui vocês tem vocês querem fazer e ele foi feito como um filme de ficção científica porque o Frankenstein é ficção científica e é terror aí quando ele faz um sucesso inesperado porque não foi assim uma aposta grandiosa foi só um filme de encomenda feito para abastecer ali um mercado interessado em ficção científica quando ele tem aquele sucesso estrondoso os caras da Hammer falam isso é um filão a gente encontrou um filão para explorar o que a gente pode filmar agora o que mais que a Universal fez que fez sucesso lá ah eles fizeram Drácula então vamos filmar o Drácula aí em 1958 eles fazem Horror of Drácula que é o vampiro da noite com o Christopher Lee e tal primeiro filme de vampiro com sangue vermelho tal colorido todas essas coisas então existe uma transição que eu acho bem interessante para o meu estudo isso favorece muito que é a ficção científica como o gênero dominante daquele momento abrindo a porta para o terror através do Frankenstein que é um híbrido seguindo com o Drácula aí logo no ano seguinte eles já fazem a múmia logo depois tem o lobisomem depois tem a continuação do Drácula tem a continuação disso daquilo daquilo outro falaram em dinossauros a Hammer fez alguns filmes de dinossauro ali nos anos 60 continua fazendo algumas ficções científicas mas investiu pesado mesmo nos filmes de terror e nos filmes de monstro eles filmaram Fantasma da Ópera olhando tudo para isso então eu acredito fielmente que foi uma completa casualidade que deu esse pontapé para um novo ciclo de terror que não eram filmes caros mas eles eram filmes caprichados coloridos em tela larga com atores descobertos para aqueles papéis tipo Peter Cushing Christopher Lee eles eram atores já experientes mas sem fama nenhuma que se projetaram pela Hammer depois descobriram algumas atrizes como a Indy de Pitt a Barbara Shelley enfim a Hammer ela tem um grande patrimônio de grandes diretores de grandes talentos mas a base do cinema deles foi reviver ali o cinema gótico vitoriano gótico e mais principalmente porque é feito na Inglaterra ele completamente voltado aos valores vitorianos em vez de serem aquelas a gente pode dizer umas fantasias excêntricas por exemplo o Drácula da Universal não tem nada de vitoriano inclusive ele é contemporâneo mas ele é o Drácula quando vai para a Universal para a Hammer eles carregam daqueles valores bom não queria desviar muito do assunto ficção científica entrar no horror mas eu só queria aproveitar isso a Hammer fez esses filmes de ficção científica que muita gente esquece ou não conhece eu acredito que pelo fato deles serem preto e branco eles perderam um pouco o apelo nas reprises eu nunca vi esses filmes na TV na década de 70 eu nunca mais vi nenhum desses aí não sei se eu fico em uma fase de madrugada nem na Netflix nem na Amazon na Amazon tem mas beleza gente que aula aliás depois já fiz o convite para o Primat aqui que isso é uma coisa também que o pessoal me cobra principalmente depois da live aí do Sid e do Oscar para fazer também o Oscar também veio aqui fez um mapeamento da literatura de horror no Brasil o pessoal me cobrou de fazer um do cinema vou trazer o Primat aqui para fazer uma live para falar do cinema de horror a história do cinema de horror no Brasil o Primat viu o convite aí isso aí é até mais fácil gente lembrando sempre que o Primat está na descrição daqui da live o Primat vai dar um curso sobre esse diálogo entre horror ficção científica aqui ele está dando uma pincelada mas ele vai se debruçar sobre esse tema em detalhes dois módulos acho que são dois módulos está aqui o link vai estar no museu é no museu da imagem do som não é Primat? isso vai ser online então beleza para todo mundo manter ficar tranquilo dentro de casa já entrando aqui nas perguntas para a gente entrar nas perguntas do povo o Primat acho que isso aqui nós todos podemos responder quem está falando aqui é o Rafael obrigado Rafael pela pergunta como as vertentes soft e rádio da ficção científica são trabalhadas no cinema e quais filmes conseguem mesclar as duas de maneira coerente sabendo dosar as características de cada um deixa eu começar aqui o Primat o Rafael olha essa questão é o seguinte só para a gente lembrar tem que ser em termos para simplificar ficção científica soft é mais imaginativa o próprio H. Girald falava isso eu sou da tradição da Merchelle ficção científica mais imaginativa e vamos lembrar que a Merchelle não explica nada como é que era da vida a criatura chega lá o Frankenstein fala assim eu descobri um spark of beam então não dá explicação inclusive isso é a fadiga do Júlio Verne com a H. Girald ao passo que o Júlio Verne já é o pai vamos dizer assim dessa ficção científica a gente vê isso bem no cinema Rafael por exemplo se você pegar o primatricitório The Station Moon The Station Moon foi vendido como o filme mais fiel de reprodução científica e de fato quando você vê o filme você fica impressionado você fica impressionado porque tem coisa ali que você só vai ver em 69 quando o homem vai à lua então eles têm o cuidado de simular a gravidade como é que o como é que as roupas dos astronautas tudo colorida agora o que eu percebo se os primatos concordam é que quanto mais você se aproxima desse rigor científico que é típico da ficção científica hard mas acabava tirando um pouco o apelo comercial do filme no sentido de que como você falou porra a molecada que ia lá para se divertir o planeta proibido o planeta proibido também o planeta proibido ainda assim ainda mantém um apelo jovem mas ele também é ficção científica hard ele tem uma porra tem tema ali de Freud gente porra de psicanálise então o negócio é um balanço o primato falou aí agora quando você queria fazer um filme ficção científica soft para mim porra é quando estoura uma bomba e aí sai sai um um louvadeus gigante sai um atalantro gigante desperta um monstro no ártico então é dessas questões aí então há um balanço mas o que eu percebo é que os filmes que se buscavam mais científicos né vocês viram os post que eu estou passando aqui tem um post que está assim ó é two years in the making ou seja levou dois anos para fazer porra levou três anos para fazer então esses aí são mais de gosto científico é por aí ô primate não a aula foi sua exatamente isso é e é eu concordo com tudo que você falou eu só diria o seguinte que para quem estava vendo pela primeira vez né o Destination Moon por exemplo que é bem do comecinho né em 1951 eu acho que ainda tinha um fascínio né eu acho que hoje em dia você fala assim ah isso é uma lorota arrastado isso eu já eu já vi no YouTube né então eu acho que é um filme que que envelheceu eu acho que ele eu de certa maneira acho que ele foi feito para envelhecer né ele falou assim ó uma hora isso vai acontecer então ele ele é ela é quase que um documentário antecipado né ele está tentando documentar o que ainda vai acontecer inclusive as paisagens lunares elas foram todas feitas por um artista que eu sempre esqueço o nome dele eu vou falar o nome dele no curso mas era um artista que publicava em revistas é é super lidas na época não sei se era na New York mas é então até as as paisagens lunares elas as representações artísticas mais realistas possíveis você pega uma pintura e mostra no cinema aparece um cenário real né não vai aparecer uma pintura né a tela achatada ali passa uma ideia de realismo então é ele teve toda essa essa preocupação né o o Destination Moon em ser bem convincente nesse sentido como você falou a simulação da da Força G e tem umas decolagens que demoram muito para acontecer né outras eles sofrem eles soam eles ficam balançando assim tudo coisa que você fala assim cara isso não não parece uma decolagem muito sensata mas era muito como será que decola um foguete deve ser um sofrimento e pelo que a gente vê não é né todo mundo fica muito bem protegido e eles faziam umas camas com pernas de de alumínio de metal você fala assim cara esse cara vai ser jogado para um lado e para o outro se machucar todo então eles acabam sendo um pouco involuntariamente engraçado hoje em dia porque tem vários erros ali que cometeram essa coisa do traje colorido foi uma das poucas coisas que a NASA não aproveitou mas quando eu assisti o filme eu falei que puta ideia né você olha longe o cara verde eu sei quem é o cara de laranja eu sei quem é então eu gostei muito eu queria só fazer um comentário vou tentar isso o Chester Bobest mas é assim que escreve o nome dele tá escrito certo mas é ele é um baita de uma figura é importante eu queria diga diga a gente tá falando dessas questões aí dessas questões a gente tá falando daqueles questões do Monstro uma pergunta interessante aqui eu acho que é da Negri né o a gente tá falando do O e tal geralmente dos filmes de monstros é visto o conceito de causar horror mas no filme A Forma da Água vemos alguém que se apaixona pelo monstro em que período essas mudanças começam a ocorrer inclusive o Malu tá pesquisando o Malu do Toro tá pesquisando isso isso aponta muito pra essa questão do pós-modernismo contemplação das minorias e tudo mais mas o que que tu acha primate? é o pessoal corrigiu aqui o Chesley Bonestel eu nunca vou decorar semana que vem já esqueço o nome dele de novo que fez essas pinturas ludares e de outros planetas bom essa pergunta é muito boa eu nunca parei pra pensar nisso mas eu jogaria a seguinte questão isso vem do conceito da Bela e a Fera e que tem no King Kong só que geralmente é o monstro que se apaixona por aquela figura que acontece no Monstro Lagoa Negra tem uma cena super famosa eles dois nadando em paralelo ela nadando na superfície ele nadando lá embaixo como se fosse uma dança sedutora então a ideia de que o monstro é fragilizado por um amor que ele nunca vai conhecer acontece como eu falei geralmente como um efeito meio patético do monstro ser condenado daquela situação o Corcudo de Notre Dame que tem uma das das minhas frases favoritas desses amores impossíveis que ele está agarrado numa gárgula e fala por que eu não sou feito de pedra igual a você então essa ideia do monstruoso ser proibido ser impedido de amar digamos assim é clássico agora quando isso muda é uma pergunta boa eu provavelmente vou te deixar sem resposta e eu não assisti A Forma da Água é um dos crimes eu sei do que se trata eu sei que não é tão terror eu sei que é muito mais puxado pra fantasia não sei se isso é tão importante em termos de definir os limites o que é ficção científica o que é terror até que ponto é isso até que ponto ele tem um interesse muito mais claro em criar uma história de romance digamos assim inusitado é uma moça muda se falar qualquer besteira vocês corrigem porque eu não assisto eu até tentando responder pelo Danilo eu arriscaria situar isso no contexto mesmo dos anos 60 e 70 já no contexto de pós-modernidade de contemplação de vozes de minorias de vozes de excluídos isso é interessante que a gente vai observar que por exemplo por causa dos filmes de vampiros a partir dos anos 70 que a gente vai começar a aparecer representações do Drácula como alguém que sofre por amor por exemplo tem aquele filme do Langella lá porra primeiro pop lá sex symbol a encarnar o Drácula tanto que na literatura também aparece o Drácula tape do Fred Sabenhagen que é a história do Drácula do ponto de vista dele o Drácula contando a história ele fala que porra que ele foi compreendido no romance então eu localizo essa questão de deslocamento de voz para você contemplar o monstro o Botten fala isso o Fred Botten fala isso em relação ao Drácula do Bram Stoker o filme de 92 que porra é suaviza o vampiro o filme desloca da categoria de roupa entra na categoria de love story então já nesse contexto que localiza esse deslocamento do monstruoso como alguém a ser olhado falando do universo de vampiros séries como True Blood o próprio Blaine também que traz a questão do vampirismo como associada doença com epidemia ou seja tem que ser tratado e tal também se conecta com a questão da AIDS dos anos 90 80 e 90 ajuda muito a entender essa humanização do monstruoso e o quer falar de alguma coisa primática eu só ia falar que os filmes antigos dos anos 40 50 eles tem um vislumbre disso mas não explora então existe essa ideia de você olhar para o monstro da água negra quando ele está lá morrendo e ele faz aquela expressão meio de ninguém me entende o próprio King Kong a frase final do King Kong diz tudo não foram os aviões foi a Bela que matou a Fera ou seja ele morreu por amor ele morreu porque ele era o romance mais impossível de todos os tempos um gorila gigante e uma mocinha noirinha que é a Fay Wray então eu acho que tem um vislumbre para isso mas o que você falou não tem nada a acrescentar porque é aula de literatura e perguntaram dos zumbis deixa eu falar um pouquinho antes do zumbi eu não sei se eu entendi a pergunta mas eu vou se tem zumbis radioativos em zumbi de cérebro atômico ele está afirmando ele deve ter visto o filme ah ok ok então não porque tem um filme chamado Invisible Invaders Os Invasores Invisíveis que ele é bem curioso porque ele tem umas imagens que lembram demais o Night of the Living Dead do George Romero feito 11 anos antes eu acho 10 anos antes 9 anos antes acho que ele é de 59 o Night of the Living Dead é de 68 e alguns filmes de ficção científica alguém já acho que mais de alguém mais de um alguém falou do do Plan 9 from Outer Space né o Plan 9 from Outer Space ele já começa com a ideia de ressuscitar defuntos né pra pra fazer uma grande invasão interplanetária né então alguns filmes ressuscitavam cadáveres que é uma ideia muito mórbida mas era abordado assim como eu diria até de maneira meio casual e esse Invisible Invaders ele é praticamente um filme de zumbis porque são vários cadáveres que se levantam e saem numa legião andando pela cidade e plasticamente ele é muito parecido com os com os com os zumbis do Romero e muita gente desconfia que o Romero pelo menos deu uma olhadinha no filme e acabou copiando alguma coisa então tem alguns desses filmes que tem cadáveres possuídos por controlados por forças alienígenas ou possuídos por forças alienígenas qualquer coisa assim a gente falou de tanta coisa e você começou com Metaluna e a gente nem falou do This Island Earth né que é que é um filme que a gente pode considerar cerebral também né e tem aquele caráter meio é só queria mencionar mesmo porque ele é do Universal né só queria mencionar mesmo como um filme também que você ele é espetacular ele tem esses monstros mas ele é muito mais reflexivo né antibélico tinha muito disso da raça superior que vinha querer ensinar alguma coisa ó dois anos e meio dois anos e meio dois anos e meio no post tá falando dois anos e meio pra fazer esse filme aí do do bichinho o do lado o do lado demorou dois meses e meio com certeza é do Roger Cormann o filme por semana o Luiz Felipe Vazquez a gente tá falando do gótico né o primático a energia nuclear seria um substituto moderno para as maldições e magias de antes exatamente porque ninguém sabia o que fazia olha eu acho uma ótima analogia porque ele substitui ali é essa ideia do desconhecido né e eu queria pegar a carona nisso pra falar um pouquinho qual que era a fórmula é do desse filme de ficção científica também grosso modo né de certa maneira vou até inserir o Godzilla o Godzilla nisso mas não é uma fórmula inventada eu diria assim que era um tema dominante mais ou menos isso tava no ar assim não era eu acho que era o que era eu gosto de usar o termo era emocionalmente plausível né você não mesmo que você não usasse ali um raciocínio muito lógico você fala assim pô isso me convenceu que era o seguinte falar bem rapidamente qual que seria um modelo dessa época que tem a ver com essa entrada da energia nuclear e talvez maldição né vejamos a ideia é o seguinte geralmente esses filmes de alguma ameaça que sai do controle eles começam com um cenário natural né uma pequena cidade ou uma grande cidade pode ser uma metrópole pode ser uma cidade interior mas ele começa como o que eu chamo do cenário ideal em que existe uma harmonia né naquela comunidade então tudo está normal com o que está acontecendo como a gente está tratando desses filmes de ficção científica a ameaça que vai surgir ela vai ser decorrência de alguma coisa que foi mal aplicada ali por exemplo algum tipo de às vezes por exemplo vou usar o tarântula de exemplo é um cientista cheio de boas intenções isso está cheio do cinema né um cientista cheio de boas intenções que ele está tentando criar um super alimento para acabar com a fome no mundo então ele está criando um alimento super concentrado em que uma pequena porção alimentaria uma cidade inteira só que aí o que acontece ele é um cientista brilhante mas não muito atento tem uma tarântula dentro de um aquário essa tarântula sai vai lá e come a comidinha super potente dele e como ela comeu mais do que deveria ela fica gigante é uma coisa completamente não plausível mas a gente entende qual que é a proposta então um cientista que vem lá desde a tradição do Frankenstein cheio de boas intenções mas o resultado não é bem o que ele esperava aí qual que é a mensagem que esse início passa a ciência sabendo demais conhecendo demais pode ser perigosa então conhecimento exagerado conhecimento científico fora do controle ele pode ser perigoso saber demais pode ser perigoso isso por quê porque depois que você quando você está vivendo uma época de rescaldo ali da bomba nuclear a ideia de que a bomba nuclear só existiu graças a descobertas científicas era uma coisa preocupante era fácil você olhar para o cientista como uma espécie de vilão uma espécie de cara falou assim eu sei que você está cheio de boas intenções mas olha as besteiras que você está fazendo você já criou uma arma super destruidora que enfim preocupa o mundo eternamente até hoje vira o jornal estão falando o Irã está querendo enriquecer o urânio para fazer bomba nuclear é um assunto que não morreu ainda aí tudo bem aí tem aquela aranha gigante que pode ser vários outros animais como louvadeus gafanhoto formiga seja lá o que for ou até mesmo algum outro tipo de criatura mas existe essa ameaça que é gerada pela ficção científica está aí o louvadeus gigante quem que eles vão chamar para combater essa ameaça o exército então temos uma guerra em andamento chamam os tanques chamam os atiradores lá e tal aí eles vão lá se eu estou conseguindo enxergar o desenho eles estão enchendo de tiro o louvadeus então os tanques vão lá disparam jogam bombas jogam um monte de coisa e esse monstro não morre por quê? porque ele é uma criatura que nunca não se conhecia antes ele é uma ameaça nova então você não sabe como você elimina essa ameaça então a força militar é inútil para destruir só que aquilo precisa ser combatido de alguma maneira e como que isso vai ser resolvido um cientista vai desenvolver uma arma mais poderosa do que a que é até hoje conhecida para que possa eliminar esse louvadeus gigante ou seja o que acaba sendo uma mensagem meio genérica e a gente pode dizer até que meio superficial mas funcional a ciência é ruim mas ela é indispensável então o mal que a ciência faz pode ser corrigido por algum bem que a ciência possa trazer então eu acho que isso acaba propondo um mínimo de reflexão ao invés de simplesmente falar assim cientista só faz besteira chama os militares que eles vão lá jogam uma bomba e consertam tudo isso nunca dá certo no cinema e isso tem de maneiras superficiais meio usado grosseiramente mas o próprio Godzilla que é um filmaço ele tem exatamente essa fórmula essa fórmula é lindamente aplicada no filme as cenas mais dramáticas é quando o cientista lá no final fala eu tenho a arma para destruir o Godzilla mas que custo vai ter eu apresentar ao mundo essa arma essa nova bomba destruidora que é muito mais forte do que a que despertou o Godzilla então eu acho muito interessante isso porque a gente vê que por mais superficiais que esses filmes fossem se é que eles eram se a gente olhar assim ah monstro filme de monstro gigante eles tinham essa ideia nós estamos lidando com uma novidade que é uma ciência muito avançada que está impulsionando muitas coisas a energia nuclear é usada para muitas coisas tem até um dos filmes aqui que é de submarino movido a energia nuclear que existe e ela é assustadora mas ela é indispensável não sei se eu respondo o que foi perguntado se substitui uma espécie de maldição mas se a gente pensar que substitui a maldição gótica também ele traz a ideia de que você vai ter que conviver com essa maldição ela não é uma coisa que você simplesmente pega o esqueleto enterra dignamente e você se livrou daquilo para sempre você queima o castelo gótico e acabou todo o problema eu acho que tem muito mais uma ideia de permanência e uma ideia mais social não é uma maldição de família é uma maldição que pega toda a raça humana ou na mentalidade dos americanos o mundo que são eles eu adoro falar que o dia que a terra parou você invadiu Washington o mundo está dominado se você desceu na praça ali do Washington pronto o mundo está dominado porque só Washington interessa por isso que eu tenho umas reservas com esse filme gente lembrando quando acabar a live olha o link aí embaixo na descrição desse vídeo conheça a proposta do curso do primate aqui ele está dando uma pincelada apenas do que ele vai tratar lá e voltando a essa questão o primate o Ticondo Ficção Científica está dizendo o seguinte então o cogumelo nuclear no Japão a gente falou de Godzilla criou o Tokusatsu e nos Estados Unidos fechou a tampa dos filmes de terror olha a origem do Godzilla ela é muito interessante pelo seguinte não sei se eu vou falar uma novidade mas o Godzilla ele surge como uma imitação dos filmes americanos né então a ideia de que quando você faz filme de monstros você está imitando o japonês é exatamente o inverso eles viram o monstro do mar revolto que é um dos filmes que passou aí do Ray Harryhausen com efeitos do Ray Harryhausen aí os japoneses falam assim pô vamos fazer um filme nesse estilo vamos imitar um filme de 53 acho que 53 acho que é aquele que tem o roteiro do Ray Bradbury e tal então é um filme clássico né aquele que a gente chama de clássico com a maior convicção e aí os japoneses falam pô vamos fazer um filme de monstro gigante e eles queriam fazer em stop motion ou seja ia fazer uma imitação mesmo né seguir o gênero né imitação é uma maneira simples de dizer mas cinema é sempre imitação só que aí eles chegaram à conclusão e chegaram à conclusão não né é uma constatação de que ia ser muito demorado eles iam demorar anos para fazer o filme aí falar assim ah vamos pegar um dublê e vestir ele numa roupa de borracha eu adoro isso porque o tipo de animação né a técnica de animação que eles chamam do do Godzilla é suitemation né ou seja animação por traje suitemation é um sujeito dentro de um traje né não tem animação nenhuma é uma pessoa fantasiada mas eles chamam é o técnica do suitemation é um sujeito dentro de um traje é então eles fizeram o o Godzilla né criando essa imitação é um filme do Eugênio Lohry Eugênio Lohan Lohry não sei como pronunciar ele parece um nome bem francês e é muito curioso porque ele fazia alguns filmes de monstros gigantes e ele acabou em 1962 61 tá fora dessa dessa lista mas é um filme adorável chamado Gorgo ele termina na Inglaterra fazendo um filme que é uma imitação de Godzilla então é uma trajetória meio estranha um cineasta que foi de certa maneira pioneiro em fazer filme de lagarto gigante digamos assim foi imitado pelo Godzilla o Godzilla criou um impacto mundial tão grande que o próprio diretor acabou imitando então é muito natural a gente olhar para o Godzilla e falar ele é o rei dos monstros porque ele é mas ele é os japoneses fazem como uma imitação dos americanos isso digamos assim de uma maneira pragmática e técnica sobre a proposta por isso que eu uso esse filme como o contraponto não sei se eu falei isso mas o curso inteiro vão ser 100 filmes americanos alguns ingleses porque como eu expliquei os filmes ingleses são feitos para o mercado americano então é a visão ocidental e capitalista de toda essa situação e um único exemplar que sozinho enfrenta com muita coragem esses outros 100 filmes que é o Godzilla como a resposta asiática a resposta japonesa do outro lado assim como o Alexander falou que tem a história do Drácula contado pelo Drácula aí é a história da hecatombe nuclear da tragédia nuclear do pesadelo nuclear contado pela vítima e o roteirista agora eu não lembro o nome do roteirista mas o roteirista do Godzilla ele estava presente não presente fisicamente mas ele estava ali ele acompanhou a detonação das bombas ele vivia no Japão obviamente e desde lá 1945 que são nove anos tanto tempo assim mas nove anos antes ele teve contato com essa história não sei se ele morava em Tóquio isso é irrelevante mas ele tinha um projeto eu vou contar a história das bombas nucleares isso tipo é um projeto de vida aí quando chegaram abordando ele ele falou assim Godzilla vai ser a história da bomba atômica então quando a gente olha para o Godzilla e tenta criar uma certa analogia ou tenta aproximar de uma ideia de de uma representação da bomba é explícito a ideia do filme é essa o Godzilla vai ser a representação da bomba eu amo esse filme de uma maneira absoluta eu acho tudo incrível no filme a trilha sonora a direção tudo absolutamente tudo no filme e o que eu mais gosto é que ele é ele é uma força destruidora o Godzilla que é despertado por detonações nucleares e ele simplesmente se levanta do mar e vai caminhando pela terra então ele não tem é claro depois fizeram outros 30 filmes do Godzilla a gente não vai falar é é a integridade desse filme mas o filme original ele não tem uma motivação ele não está perseguindo ninguém ele não vai mastigar o trem porque ele não ele simplesmente se levanta e vai se arrastando ou seja ele é como se ele fosse a radiação como se ele fosse tem a detonação e tem toda aquela nuvem que vai devastando tudo que vem pela frente e ele é lento ele se ergue se arrasta pela cidade e tal eu acho assim eu já mostrei eu já mostrei esse filme em sala de aula assim presencial e eu acendi a luz e estava todo mundo chorando eu faço de propósito ele é um filme muito comovente muito chocante muito dramático a cena que eu acho mais incrível é quando o Godzilla encurrala assim você vê a sombra dele se agigantando numa mãe com uma filha pequenininha e a mãe protege a filha e fala ah fica tranquilo que a gente logo vai estar junto ao papai então você já cria aquela história pô o pai dela está morto talvez ele seja um soldado que morreu na guerra entendeu então o nível de dramaticidade que os japoneses colocaram no Godzilla é uma coisa impressionante e só para contar uma rápida história o filme é de 1954 ele só foi exibido no Japão em 1954 e em 1956 ele foi remontado acrescentaram um personagem americano feito pelo Raymond Burr que é um jornalista que fica o tempo todo com o cachimbo na boca e narrando a história se você assiste o filme de 1956 você fala pô que filmaço que filme incrível quando você assiste o filme de 1954 você fala assim cara o filme de 1956 é uma porcaria porque ele é muito melhor e nos anos 2000 eu acredito que foi ali por torno de 2002 2004 talvez para criar uma data fechada o Godzilla foi relançado no ocidente porque descobriram pela primeira vez no século 21 alguém de relevância assistiu uma cópia do Godzilla japonês e falou assim cara esse filme é bom demais ele nunca foi visto no ocidente na versão original e aí relançaram lançaram em cinemas nos Estados Unidos nessa data que eu não lembro quanto foi mas foi agora no século 21 já e foi quando eu vi eu tinha visto ele em VHS a cópia americana ninguém tinha acesso aos filmes japoneses mesmo e é um filme incrível quem nunca viu e vai fazer o curso pode assistir antes quem não vai fazer o curso trata de assistir também porque ele é um filme incrível então eu nem gosto de fazer isso mas assim é um filme que ele é muito mais complexo ele ganha com folga dessas representações americanas porque ele eleva ali o gênero seja o terror seja a ficção científica seja o filme de guerra filme de monstro gigante num patamar que ninguém chega né a trilha sonora do Akira e Fukube que é um monstro assim ele é tipo um Ennio Morricone do cinema japonês um Bernard Herrmann do cinema japonês as trilhas às vezes são lindas ele compôs Requiem para as mortes do Godzilla nos filmes você ouve o Requiem que ele faz para um monstro de borracha morrendo assim coisa que às vezes até penso só um japonês é capaz de imprimir tanta paixão para uma coisa que parece uma brincadeira de criança o diretor que é o Ishiro Honda também um cara fabuloso que tem uma carreira gigantesca era um cara adorado pelo Kurosawa então é um filme que sempre impressiona então se por acaso tem gente aqui que nunca viu é acredita em mim e aí eu passo trechos do filme claro para falar assim olha essa é a visão digamos assim do do oprimido né do de quem levou a bomba na cabeça os americanos tinham essa reflexão como eu falei olha a ciência faz besteira o exército não vai conseguir resolver a gente vai ter que fazer com que o cientista tente consertar o que ele fez mas eles ainda são puro entretenimento a reflexão ela é bem mais superficial e os filmes mais dramáticos como a gente já falou aqui que inclusive descobrimos ao vivo que são baseados em livros eles ficam reservados a esses filmes a reflexão mais assim tipo cara a energia nuclear vai acabar com a raça humana né não vai ter nada muito divertido não vai ter formiga gigante para a gente ficar perseguindo vai acabar com o ser humano aquele filme que se chama os últimos cinco é exatamente isso restam cinco pessoas no planeta para repovoar né aquele a carne o diabo o mundo a mesma coisa e ainda tem um casal interracial ali que é o Harry Belafonte e uma alemã sueca alguma coisa assim então esses filmes já colocam assim de uma maneira mais adulta o Godzilla é até difícil de saber se a gente consegue chamar aquilo de um filme juvenil né porque ele é bem dramático ele é bem dramático o papel do cientista que é esse do canto superior esquerdo aí com o tapa-olho esse é um personagem incrível assim ele é totalmente o párea que foi rejeitado pela mocinha o cara recluso é ele que tem a arma que pode destruir o Godzilla então o clima ficou até sério né e falando e no Brasil tem uma pergunta aqui do Ciro Clip Sidra essa produção da ficção científica roliudiana teve alguma repercussão no cinema nacional? olha eu tenho um curso de ficção científica brasileiro que faz tempo que eu não apresentei eu apresentei um não, eu apresentei um de fantasia faz tempo que eu não apresento esse então é é meio eu vou tentar resumir bastante não tem uma produção muito grande de ficção científica no Brasil mas tem uma produção bem interessante a ficção entra no cinema brasileiro como os outros gêneros ou seja através da paródia e mesmo assim são paródias interessantes uma ficção científica dessa época que lidava com com corrida espacial essas coisas é o Homem do Sputnik é um filme super divertido um clássico mesmo com Oscarito é e ele é tipicamente brasileiro o cara mora no meio do mato lá numa cidadezinha rural aí o Sputnik cai no quintal dele e aí ele pega e fala assim vou ficar rico com esse negócio ele fica tentando vender aí aparece os russos e os americanos tentando roubar o Sputnik dele é uma comédia uma chanchada nem sei se é uma chanchada para ser chanchada tem que ter música eu não lembro se tem música enfim e é um filme divertido então quando a gente não conhece o cinema brasileiro e eu já passei por essa fase obviamente a gente a minha mulher está falando que tem música então é chanchada a gente tem aquela é um clichê do cinema brasileiro o brasileiro não sabe fazer então ele tira sarro então a chanchada a paródia ela seria uma dimissão de incapacidade de fazer e é um raciocínio que faz sentido só que aí a gente acaba descobrindo que tem uma galera que faz filme de ficção científica aí a gente já tem que repensar isso daí então são meias verdades então a chanchada a paródia ela é metade da verdade por exemplo nos anos 70 tem um tubarão que foi um fenômeno aí tem uma versão brasileira debochada chamada bacalhau então o bacalhau era a ideia de que a gente não tem capacidade de fazer o tubarão a gente vai lá e avacala e faz o bacalhau mas falando muito rapidamente da ficção científica tem um filme brasileiro 60 porque aí já não é anos 50 os anos 50 tem umas comédias o Brasil tudo aconteceu 10 anos depois no cinema isso é um fato o próprio Zé do Cachão ele surge na década de 60 a gente não tem terror nos anos 40 ou 50 mas aí nos anos 60 tem um filme super perdido obscuro mas que a gente pode considerar uma obra-prima do cinema de ficção científica brasileira chamado O Quinto Poder que ele é um filme de paranoia de mensagem subliminar ele é meio ritchcockiano ele é meio não ele é muito ritchcockiano então é um cara sendo perseguido por agentes de uma uma nação estrangeira que não é identificada mas a gente meio que suspeita que são americanos ou alemães eu não lembro só que é um filme que quase ninguém tem acesso mas é um filmaço filmaço O Quinto Poder aí nos anos 70 na Bahia teve filme de ficção científica interessante feito pelo Roberto Pires que é o abrigo nuclear principalmente que aliás tem no YouTube tem o canal dele e é só vocês colocarem ali é o abrigo nuclear acho que é de 1980 e pouco tem ele restaurado no YouTube o pessoal está até comentando vocês não vão ver cópia melhor do que a que está no YouTube então assistam no YouTube sem culpa nenhuma é uma cópia bem bonita aliás e tem alguns outros isolados que eu gosto tem um ator um diretor francês chamado Pierre Cast que veio para o Brasil e fez duas ficções científicas o Homem das Estrelas isso nos anos 70 e um filme que eu gosto bastante bem esquisito e eu diria que é ficção científica bem hard viu Alexander chamado Os Sóis da Ilha de Páscoa que é um grupo de pessoas de várias partes do mundo que se reúnem meio que recebendo mensagens telepáticas aí eles são atraídos até as esculturas do Aleijadinho aí eles descobrem que a posição que as estátuas estão elas criam umas coordenadas para você descobrir por isso que eu estou falando que é hard e aí eles descobrem que eles têm que fazer um encontro lá na Ilha de Páscoa naquelas estátuas gigantes aí cada estátua recebe um sol em cima é uma doideira eu adoro esse filme eu achei ele muito bonito ele é meio incompreensível mas é bonito para caramba então Os Sóis da Ilha de Páscoa é um filme que só que falar de cinema brasileiro eu falo brincando que falar de cinema brasileiro é igual falar de disco voador porque você fala eu juro que existe porque eu vi e mais ninguém viu e o Elton está colocando aquela questão primatividade filmes como a Mosca e Quatro Dimensão em que a ciência nos transforma em monstros porque às vezes é aquela coisa que a ciência ou desperta monstros mas tem aqueles que também aquela questão uma versão melhor uma versão até na questão do Victor Frankenstein é então eu acho que aí é bem lembrado eu gosto muito do Quatro Dimensão acho que ele já é dos anos 60 se não me engano que o cara atravessa a parede como você falou é tipo Frankenstein só que ele sente na pele literalmente qual que é o grande barato do cientista a ideia dele é muito boa sempre é boa ele não tem ideia estúpida o Frankenstein é uma ideia ótima só que dá errado no caso do Frankenstein tem a questão moral você está mexendo com forças divinas tem aquele aspecto romântico de que a gente não precisa disso por isso que quando é aí que eu falo da questão da própria sociedade mas também do digamos assim da verossimilhança emocional porque o Frankenstein na literatura ele tem esse caráter meio de filosofia de que o cara criou uma força ali que ele rejeita ele desconsidera porque ele a criatura dele ele vira um párea mas quando é adaptado para o cinema e tem todo mundo conhece a história não precisa entrar em detalhes mas o cara vai lá cria um monstro ele usa o cérebro errado o cérebro está estragado aí vira aquela criatura fora de controle meio patética que mata sem querer e tal e vem a turma enfurecida com as tochas quando a turma enfurecida vem a gente como espectador está a favor do cientista com pena da criatura e olhando para aquelas para aquele povoado lá como pessoas ignorantes correto? a gente não fala assim ah, eu queria pegar uma tocha e queimar esse cientista a gente olha para aquela galera lá como os ignorantes que não conseguem entender a importância da ciência o cientista como um cara que teve uma ideia boa que não deu certo e a criatura como vítima e por que isso? porque aquilo estava em plena era nova era industrial da descoberta da eletricidade do avião do automóvel do raio-x então tinha tantas conquistas científicas e tecnológicas nas primeiras décadas do século XX que você representar um cientista como uma figura inconveniente inconsequente danosa para a sociedade não ia convencer ninguém correto? então o cientista do Frankenstein da década de 30 ele é um cara brilhante que deu azar digamos assim e deu azar mesmo porque ele só foi pegar um cérebro estragado e aí quando chega na década de 50 existe essa nova reflexão do papel da ciência que eu já descrevi a gente tem consciência de que as besteiras são criadas pelo cientista mas a gente vai ter que pedir ajuda para ele porque ninguém mais resolve não é o misticismo não é a magia não é a fé e definitivamente não são os militares com aquelas bombinhas inúteis então eu acho que passa um pouco por aí no caso da mosca eu posso dizer só que é um brilhante conto fielmente adaptado para o cinema é um conto francês se não me engano e que o cara teve uma ideia ali em que a consequência é no próprio sujeito mas ele podia estar criando mutantes como era lá a ilha do Tormorrou por exemplo em que ele está ali fazendo experiências científicas e criando monstros no caso a mosca vira um né alguém falou abnormal aqui eu estava me segurando para não falar do abnormal que é do jovem Frankenstein tem uma aqui do café neutrino grande café neutrino é do Gilson Cunha anticoitor de ficção científica autor do romance premiado do onde combi nenhuma jamais esteve presta sua homenagem ao guia do mosteiro das galáxias fica a dica aí onde combi nenhuma jamais esteve está perguntando primate e o que levou o Japão a adotar Godzilla como herói nos filmes posteriores então tem várias coisas aí eu não sou eu amo Godzilla tem um livrão muito bonito dele aqui mas eu não sou um expert eu assisti até dos anos 90 assisti todos eu ando muito ocupado por isso que eu não assisto filmes novos viu gente tipo a forma da água mas tem alguns fatores uma das ideias é que ele acabou virando uma uma franquia lucrativa eu imagino que em termos de desenvolvimento de produto ia ficar difícil ficar sempre naquela coisa vamos combater o Godzilla vamos matar o Godzilla tanto que ele morre no primeiro filme desculpe o spoiler aí quando tem a continuação mas como que ele voltou se ele morreu não porque Godzilla é uma raça como se ele fosse um T-Rex não existe só um T-Rex então é um outro Gojirasaurus que tem ali então uma das questões é essa a outra é que ele começa a enfrentar outros monstros então ele acaba sendo o defensor do Japão né e combatendo outros monstros alguns desses monstros representavam a China né por exemplo o King Dora aquela aquele dragão com várias cabeças ele é compreendido dentro do universo do Godzilla como uma analogia da China então quem que vai enfrentar o poderio chinês né chineses militarmente falando chineses e japoneses se odeiam eles tiveram campo de concentração na guerra todas essas coisas e então alguns filmes eles tem um caráter meio político ali e aí o Godzilla seria o escudo que eles tinham né aquela força que eles tinham para enfrentar os invasores de outros planetas que acabavam representando a China e também tem a ideia tem a eu esqueci como chama aquele grupo que protege o Godzilla é o Força G alguma coisa assim não é que Força G eu sou estranho mas é alguma coisa G Quartel General G alguma coisa assim eles têm uma consciência de que é bom não mexer com o Godzilla deixa ele dormindo lá na ilha mas aí quando eles têm uma ameaça muito grande essa equipe é responsável de ir lá falar assim olha a gente está precisando de uma força e tal né nem todos os filmes são bons alguns por exemplo os filmes dos anos 90 são melhores melhores do que alguns filmes dos anos 60 70 então não é porque ele é antigo que ele é melhor eles têm filmes posteriores que são interessantes dos anos 90 são bem interessantes mas eu vejo principalmente como isso eles e também a ideia de que se o Godzilla representa a energia nuclear e uma já que foi usado o termo maldição é como se ele fosse uma maldição que 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 permeasse o Japão ficasse tem um diretor brilhante chamado Shinya Tsukamoto que fez o Tetsu alguém aqui deve ter assistido Tetsu de Iron Man que ele deu uma entrevista muito interessante isso me marcou muito que ele falou que porque que japonês faz tanto filme de destruição porque a gente não tem esperança no futuro a gente não acredita que se você levantar um prédio ele vai ficar em pé porque tem muito terremoto no Japão tem muita erupção vulcânica tem muita destruição e ainda quando não tem tem tsunami então tem quando não tem todas as as tempestades as intempéries os desastres naturais vai os americanos jogar bomba em cima deles então essa noção de que eles vivem numa ilha vulcânica sujeita a maremoto e tsunami e terremoto e erupção vulcânica criou uma certa cultura quase que fetichista no japonês de destruir sempre fazer filmes destruindo as coisas então acho que o Godzilla ele sei lá não sei se eu estou entrando já na quase que na psicologia psicanálise ele acaba representando um inconsciente coletivo de que ele é o nosso vulcão sempre prestes a entrar em erupção saindo um pouquinho do Godzilla eu só queria recomendar um filme falando todas essas coisas ilha essas coisas acabei lembrando do Mothra Mojura que é a deusa selvagem que é maravilhoso maravilhoso de 62 então tem uma grande galeria de monstros ali a partir do Godzilla tem vários que são bem famosos mas um que é um pouquinho diferente porque é uma mariposa gigante é a Mothra lindo filme também recomendo o Gilson que está aquele que tem o FCBR está lembrando aqui dos anos 70 e Pará do 88 sim dos anos 70 é Brasil anos 2000 e Tropicalista nos anos 80 é Abrigo Nuclear e o Alto está lembrando aqui que tem um do Nelson Pereira dos Santos conhecido francês que ele esqueceu o nome é Quem é Beta é a Beatriz está botando aqui isso Quem é Beta é um belíssimo filme nossa eu adoro ele é doido para caramba eu considero o primeiro filme de zumbi até pelo seguinte nos anos 70 todo mundo conhece aqui vou ter dificuldade nenhuma em explicar The Omega Man O Última Esperança da Terra com o Charlton Heston que é uma espécie de filme de zumbi nada ninguém me tira da cabeça que quem é Beta não esteja dialogando com o Omega Omega Beta o Nelson Pereira ele deu uma entrevista na época falando que ele se inspirou nos quadrinhos que é um filme baseado em baseado não mas com a linguagem dos quadrinhos eu não consegui entender muito isso no filme não mas eu vejo como uma espécie uma ficção científica com umas ideias meio hippies meio bicho grilo é um filme bem pitoresco que tem umas criaturas que ficam perambulando que me lembram demais aqueles zumbis solares porque eles estão sempre em campo aberto de dia do Última Esperança da Terra então eu gosto de pensar nesse filme como uma repercussão um reflexo no cinema brasileiro do Última Esperança da Terra eu lembro que era um filme que reprisava muito na Globo imagino que tenha tido um certo impacto no cinema brasileiro um grande astro que era o Charlton Heston não foi um filme que passou em branco não mas é bacana quem é Beta eu acredito que esteja aí pelo Youtube porque ele passou bastante no Canal Brasil foi lançado em DVD na coleção do Nelson Pereira a esperança é dar reflexo pegar todos esses filmes ainda mais que você faz essa leitura de horror é dar reflexo pegar todos esse repertório de mais de 100 filmes que a gente passou aqui para poder colocar no catálogo dela os estrangeiros acho que tem uma boa parte os brasileiros que é um grande um grande elo perdido a gente está sempre tentando resgatar meu povo como sempre acontece as lives que durariam 90 minutos passam são 3 horas 2 horas e meia conteúdo top para vocês estou dormindo com a ciência tranquila que todas as perguntas foram respondidas nessa live aqui primate convoca o povo para clicar aqui no link para conhecer o curso gente não temos oportunidade vocês viram aqui mas se aqui 2 horas e meia foi essa aula imagina um curso falando essas questões todas aí olha aí embaixo na descrição conheça esse curso que o primate vai dar no museu de imagem do som curso online primate palavras palavras sonhas aí palavras finais para convocar o povo desde já primate agradeço demais pelo tem tempo que quer trazer o primate aqui para fazer live vai voltar já combinamos aqui e vai voltar para falar do cinema assim como o Oscar Nestares veio aqui para falar da literatura de horror da gênese manifestações e evolução primate vem falar do cinema de horror do Mojica Mojica que o primate é o dos curadores assim da obra do Mojica Morim do Mojica os grandes educaxão no Brasil então já fio o convite aí fica ligado mais para frente da live sobre cinema de horror história primate fala aí o povo fala o curso aí do bom primeiro obrigado pelo convite foi maravilhoso eu acompanhando aí o conteúdo anterior a gente já vê que não só o conteúdo a produção do que você traz é maravilhoso mas a galera que acompanha também deve ter muito aluno seu que vem para cá então fica as perguntas ficam ótimas e eu sempre falo que bate papo bom é quando a gente aprende e eu aprendi umas coisas que já vai dar para usar mas eu queria primeiro agradecer foi sensacional a gente só conversou muito rapidinho aquela vez na Iambi Morumbi então foi legal a gente poder finalmente fazer algum evento junto aqui sobre o curso é só seguir aí o link quem quiser acompanhar eu faço ministro curso no MIS há algum tempo tenho uma boa relação com eles mas não preciso explicar para vocês o que foi 2020 então meus cursos foram adaptados online eu fiz eu nem lembro essa altura o que eu fiz mas teve Hitchcock e teve a história do horror acho que teve mais algum curso que eu estou esquecendo agora mas enfim só que o que teve de positivo nisso que a gente nunca quer encontrar coisa boa numa desgraça que está sendo principalmente nesse país essa doença mas poder sair de São Paulo poder não sendo presencial no MIS a gente poder chegar para bastante gente no Brasil então foi muito bacana de amigos meus de Recife do Rio Grande do Sul de Minas Goiás falar assim pô vou fazer seu curso então eu estou super contente eu consegui formar ali um grupo bastante animado e fiel até que eu espero que apareça semana que vem então se vocês tiverem interesse nesse tema e outros também porque como eu falei eu tenho uma relação bem legal com o MIS adoro fazer esses cursos é nesse estilo não é diferente do que é aqui é esse bate-papo eu vou puxando é um pouquinho mais organizado mas não muito mas eu vou puxando os filmes mostrando alguma coisa mas é muito eu gosto de fazer no ritmo do que as pessoas pedem então não é uma coisa engessada é claro que tem o conteúdo mas ele vai se adaptando de maneira dinâmica e até temas que vocês quiserem você falou Alexander de eu falar de horror brasileiro que vai ser um prazer mas futuramente se quiser também me chamar para falar de ficção científica no cinema brasileiro eu faço uma coisa mais organizada porque eu já tenho esse material estudado e tal e isso é a parte legal dos alunos do MIS eu crio uma relação legal e aí falo assim é só ir lá no MIS e pedir esses outros cursos como foi pedido esse de ficção científica que está rolando então é isso desculpa me alongar nisso mas eu só queria trazer isso também o MIS é na cidade de São Paulo eu estou no interior de São Paulo mas eu confesso que eu fiquei contente de poder chegar a mais pessoas é muito delicado a gente tirar vantagem de uma situação trágica tem essa vantagem de acessibilidade eu falo isso que eu estou aqui eu estou em Goiás e é uma coisa que o pessoal pede mas a internet e a pandemia forçou eventos online que pessoas do Pará jamais poderiam comparecer estão indo então a gente sempre tem que buscar ver esse esse lado positivo daí das coisas a Cristiane está falando da minha gente casa é uma tradução incrível e com essa modéstia o pessoal adorou a live adorou a live o Primat gente lembrando também o Primat fez o jabá dele lembrar o povo que ele está falando de monstros lembra que tem um ebook grátis sobre monstros aqui embaixo também do Fantástico Curso o como criar monstros tem vários aí do que passar aqui se você quer criar monstros para literatura para games para cinema para RPG dar uma olhada no como criar monstros é um ebook grátis para você está aqui embaixo na descrição da live você clica é só botar teu e-mail você confirma teu e-mail e pronto você baixa o ebook ebook de primeira pega lá o como criar monstros ebook grátis do Fantástico Curso e se você quer escrever quer criar quer não apenas escrever mas também saber como divulgar suas obras porque escrever é uma coisa é um desafio publicar é outro desafio mas depois como é que vai para divulgar essas obras para chegar ao público tem diversos alunos aqui do como criar histórias que vendem aqui na live também marcar aqui presença de escritores aqui tem o grande Clécio Alexandre Duran o homem do lobisomem no Brasil está aqui também o Eduardo Cássio participou da nossa live aqui também o homem da o homem da fantasia histórica no Brasil está aí também o Gilson que já comentei autor do onde como nenhuma jamais esteve e é isso conheça a gente a proposta do como o Cássio escrevendo e o nome já diz tudo é um curso voltado para quem quer escrever e também divulgar suas obras curso esse que vem junto com marketing digital para escritores o nome também já diz isso como que o escritor e a escritora pode usar as redes sociais sem gastar dinheiro e sem também se tornar escravo porque afinal de contas escritor a escritora tem que escrever como é que ele faz para usar as redes sociais para divulgar suas obras sem se tornar escravo dessas mesmas redes e também para quem entrar ainda nessa primeira turma tem o curso Histórias Fantásticas como Escrever que aborda os macetes os detalhes os caminhos da fantasia do gótico do horror da ficção científica e do ruído tá bom esse Histórias Fantásticas como Escrever é um curso bônus só vai estar disponível para quem entrar ainda nessa primeira turma primeira turma que tá acabando tá acabando porque só falta entregar esse curso aí para o pessoal o resto do conteúdo 15 modos mais de 30 horas já foi entregue então fio convite aí para vocês beleza o povo tá agradecendo aqui gente muito obrigado pela presença de vocês a audiência se manteve constante 34 36 38 pessoas o povo vai estar agradecendo todo mundo aí eu tava lendo aqui então pois é maravilhoso deixa eu botar aqui para agradecer gente muito obrigado lembrando que a partir de amanhã essa live vai estar já vai estar o YouTube vai renderizar aí de noite a live então amanhã já vai estar disponível para vocês já tá e se ligue aí nos outros vídeos do Fantástico curso sexta-feira às 11 horas tem vídeo aí do Cássio fechando essa semana de Fantástica de Dica para Escritores conheça o curso aí do do Primat na descrição desse vídeo baixe um ebook grátis do Como Crastóis que Vendem clica aí no link do Como Crastóis que Vendem para conhecer a proposta beleza então Primat pega o Rob aí pega o Rob aí Primat então o Primat está lá com o Rob dele estou aqui com o meu eu estou amado exatamente estamos aí está aqui começando os dois gente obrigado muitíssimo foi uma live saborosíssima bate-papo bate-papo de primeira melhor ainda com as perguntas de vocês acompanhando de vocês muito obrigado gente então a gente se vê se vê por aí nas lives do Fantástico Cursos nas outras redes sociais do Fantástico Cursos uma boa noite tem uma semana fantástica para vocês beleza 2 horas e 40 de live a gente se vê por aí gente tchau tchau uma boa noite uma noite fantástica para vocês tá bom tchau tchau vamos que vamos obrigado boa noite valeu gente beleza beleza beleza